falando, né, como se essas questões da pesquisa, essas questões que às vezes na graduação, não sei qual é o curso de origem de vocês, a gente não costuma ter, pelo menos eu não tive muito, eu fui aprendendo no decorrer da minha pesquisa. E aí a Amanda falou, olha, acho legal você falar desse passo a passo, a gente sempre conversa sobre isso, sobre essas dificuldades que a gente encontra enquanto pesquisadores, enquanto alunos, então vamos começar conversando sobre o que seria o objeto e o que seria problemático. O título da minha dissertação foi o seguinte, O Poder e Discurso sobre o Corpo Feminino na Medicina Greco-Romana, uma análise comparada dos tratados de Gnaikeia, Sorano de Éfeso e Deuso Pártio de Galeno de Pérgamo, ambos tratados escritos no século II d.C. E aí a gente começa, tá bom, mas o que é um objeto de pesquisa? O objeto de pesquisa é o problema formulado a ser desenvolvido no decorrer da pesquisa. No meu caso, a minha pesquisa teve como objeto a condição da mulher na medicina greco-romana, em específico o discurso produzido sobre esse corpo, sobre essa mulher, durante o século II d.C. Então, assim, o objeto e a problemática são duas coisas que a gente tem que ter bem definidas na nossa cabeça e quando a gente vai realizar essa pesquisa, tá? Porque a partir desse objeto que você constrói enquanto pesquisador, enquanto historiador, que você vai construir problemas a serem respondidos durante a sua pesquisa, né? Que é o problema que vai movimentar a sua pesquisa e é o que a gente chama de problemática de pesquisa, né? Quem for de história já deve ter contato com, deve ter tido contato com os Anali, a escola dos Anali, com a ideia de Mark Bloch de uma história, problema que se opõe à ideia de uma história narrativa, factual, que está preocupada com os grandes acontecimentos, com os grandes feitos, né? A história problema, ela surge como um contraponto a essa história narrativa. E aí a gente começa a ter novos objetos, novas preocupações e também uma forma de fazer história que muitas das vezes ela é influenciada pelas nossas preocupações, pelo nosso presente. às vezes pelo interesse do estudante, do pesquisador, do historiador. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês conversando sobre gênero. Eu não sei se nos anos 70, 60, quando questões sociais, econômicas, estavam mais em voga, não é que tenham deixado de ser pesquisadas, mas eram mais proemimente. Esse contato, essa nossa conversa aqui seria possível, né? Porque cada tempo tem coisas que estão mais em efervescência. Talvez daqui a 10 anos as preocupações sejam outras. Então, a problemática, ela consiste em um ou mais questionamentos que serão feitos no início da pesquisa. A problemática, ela é construída pelo historiador a partir de seus interesses e preocupações e, ao construí-la, o historiador deve estar atento aos limites do seu próprio documento. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho interesse em medicina e eu elenco como um documento da antiguidade para ser analisado um tratado médico, eu não tenho como construir, a partir daquele objeto, daquele documento, uma problemática que seja, por exemplo, de história militar. Até tem, se eu falar, por exemplo, da vivência médica em campos de batalha. Mas se eu estou tratando, por exemplo, de um tratado ginecológico, que é o meu caso, de um tratado que fale sobre a mulher, não tem como eu fazer, eu realizar questionamentos e elaborar perguntas para aquela fonte que sejam de outra natureza. Então, eu tenho que estar muito atento a quais são os limites do conteúdo, da forma, do meu documento. Tá bom? E aí, bom, como eu disse para vocês, o meu objeto, só para a gente retomar, era a condição da mulher na medicina greco-romana, em específico no discurso produzido durante o século II d.C. E, a partir desse objeto que eu construí, quais foram as questões ou a questão que eu levantei para ser respondida ao longo da minha pesquisa? Bom, eu reparei que esses dois tratados que eu havia escolhido, que é Guinaikeia e Deus o parte, apesar de terem sido escritos em um momento muito próximo do século II d.C., eles falavam coisas completamente opostas sobre o mesmo objeto, que era o corpo feminino. E aí, o meu primeiro estranhamento foi, por quê? Bom, e aí, a partir disso, a problemática que eu construí foi como duas escolas médicas distintas, que elas eram representadas por esses dois médicos, esses dois autores, que uma era metódica e outra galênica, vou falar um pouco sobre isso depois, preconizaram discursos contrastantes acerca do mesmo objeto, que era o corpo feminino, numa época muito próxima, que a gente pode chamar de quase mesma época, porque a diferença não chega nem a 100 anos. e a gente sabe que, para a história, isso não é muita coisa. E aí, somado a essa minha primeira preocupação, que era entender por que eles estavam escrevendo coisas distintas em uma mesma época, a minha segunda preocupação era como esses dois autores, que eram médicos, mobilizaram indicadores de diferenças anatômicas entre os sexos, que a minha preocupação é de gênero, para a atribuição de papéis extracorpóreos, em outras palavras, papéis de gênero. Ou seja, como eles se utilizaram de questões do próprio corpo para atribuir papéis sociais e culturais a homens e mulheres. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Galeno de Pérgamo, que é um dos médicos que eu analisei, ele vai dizer o seguinte, que as mulheres, elas tinham não apenas o hábito, mas elas eram naturalmente condicionadas a ficarem no espaço doméstico porque elas tinham pouco pelo no corpo. Os homens, eles estavam mais acostumados ou eram feitos para o ambiente público, para essa vida pública, essa vida cívica, porque eles tinham mais pelos no corpo. dentre muitos outros argumentos. Eu estou usando aqui só o argumento que gira em torno dos cabelos, dos pelos, né? Que ele tem um capítulo só sobre pelos e que ele apresenta essa argumentação para justificar a presença da mulher exclusivamente no ambiente doméstico e do homem, essa possibilidade de viver essa vida cívica, essa vida pública, tá bom? Então, se vocês ficarem com alguma dúvida em relação ao que eu estou falando de conteúdo teórico-metodológico ou em relação à pesquisa, mais uma vez, relembro que vocês podem me perguntar ao final. Bom, e aí a gente tem outra questão muito importante dentro de uma pesquisa, que são os objetivos de uma pesquisa, né? E aí, o que que são esses objetivos? Os objetivos de uma pesquisa são divididos entre o objetivo geral, que ele é o objetivo tanto de conteúdo quanto de importância, que vai reger a sua pesquisa, né? Eu digo de conteúdo porque após o objetivo geral, como eu estou bem dizendo aí, nós vamos ter os objetivos específicos. Mais uma vez, como o próprio nome diz, eles vão ser específicos tanto pela abrangência quanto pela importância. O objetivo geral, ele é desmembrado em pequenos outros objetivos que você vai realizar para atingir esse geral. Mas vamos com cálculo. A senhora, só um minutinho. A senhora está até lá mudando os lados que para a gente está aparecendo só primeiro. Para mim, está em objetivos, não foi? Não. Vou compartilhar, então, novamente. É, não, ainda está na primeira, é isso? Agora, objetivos. E vocês preferem, se eu deixar assim, vocês conseguem enxergar a letra? Agora sim. Tá. Então, vocês querem que eu retorne ao anterior? Só para dar uma olhadinha? Ah, para mim não precisa. Tudo bem, então. Qualquer dúvida, ao final, eu retorno. Não, pode prosseguir, professor. Tá bom. Obrigada. Então, eu vou deixar assim, ele é aberto, se eu colocar em apresentação inteira, vocês estão vendo agora? Eu estou mudando? Sim. Estou vendo objetivos. Tranquilo. Então, qualquer coisa pode me avisar. Está bem. Bom, então, só para retomar os objetivos de uma pesquisa, eles vão ser as metas da sua pesquisa, isso é, os procedimentos que você vai realizar no decorrer da sua pesquisa para você atingir o seu objetivo mais geral, né? Que é a solução, entre muitas aspas, tá, gente? Da sua problemática, que é você apresentar respostas, que são as suas hipóteses, para o problema inicial da sua pesquisa. Tá bom? E aí, no meu caso, os meus objetivos, eles foram compostos por um objetivo geral, e três objetivos específicos. Eu trouxe para vocês, como exemplo geral, e um, não trouxe todos, porque ficaria muita coisa, um exemplo dos meus objetivos específicos. Então, o meu objetivo geral na dissertação consistiu em analisar, a partir de uma abordagem comparativa construtivista, isso a gente vai falar um pouco mais à frente do que se trata, os discursos médicos a respeito do corpo feminino nos tratados Gui na Ikea e Deus o Pato. De a teoria de Sorano de Éfeso e Galeno de Pérgamo, respectivamente. Pretende-se comparar notadamente o modo como esses autores, enquanto expoentes de escolas médicas diferentes, recorreram à composição anatômica das mulheres como forma de construir narrativas sobre a natureza feminina. Esse foi meu objetivo geral. E aí, a partir desse, eu pensei, meu Deus, como eu vou conseguir fazer isso que eu estou me propondo nesse objetivo geral? Eu fui desmembrando em pequenos objetivos, em pequenos procedimentos que eu deveria realizar ao longo da minha pesquisa, que são os objetivos específicos. E aí, como um exemplo de objetivo específico, eu trouxe estabelecer as diferenças e semelhanças teóricas postuladas pela escola metódica e pela teoria galênica a respeito do corpo humano, sua constituição anatômica e o seu funcionamento biológico. Mas eu tinha, por exemplo, um objetivo falando sobre o estudo do contexto histórico, eu tinha um sobre destacar quem era o médico nesse... Eu precisava entender quem era o médico, quais eram os espaços de formação desse médico, os espaços de atuação. Então, foram pequenas coisinhas que eu fui desmembrando para conseguir responder a minha problemática e conseguir realizar esse meu objetivo geral. Tá bom? Em seguida, uma outra questão muito importante na nossa pesquisa é a nossa perspectiva teórica. A perspectiva teórica, eu acho importante dizer que a gente... Ela é importante porque ela vai ser fundamental na construção da nossa problemática, na construção do nosso objeto, na construção das nossas hipóteses, que eu vou falar um pouco mais à frente, no modo como a gente vai ler o nosso documento, mas ela não deve ser algo que vai engessar. Porque o que eu vejo muitas vezes é que nós que estudamos a antiguidade temos uma dificuldade muito... sim, muito latente, porque essas teorias foram pensadas para contextos mais contemporâneos, mais recentes, e, de repente, elas não dão conta da gente jogar para lá dois mil anos atrás e pensar fenômenos, sujeitos, que eram totalmente diferentes. Então, vamos pensar um exemplo. O conceito de classe. O conceito de classe, ele foi construído em um determinado contexto histórico para pensar determinadas preocupações de um momento. quando eu uso esse conceito para olhar para a antiguidade, ele vai dar conta? Não sei. Então, assim, mas também se eu optar por utilizá-lo como lente para olhar esse passado, ele não deve me prender. Eu devo fazer esses ajustes de forma que ele me ajude, não que ele me atrapalhe. Então, essa perspectiva histórica, ela diz respeito ao grupo de recursos interpretativos, teorias, conceitos, concepções que são mobilizados ao longo da pesquisa. E essa perspectiva teórica, ela também é escolhida pelo pesquisador, pelo historiador, pelo estudante, porque é o que eu comentei, ela vai dizer muito sobre as suas preocupações. Para eu pensar em corpo feminino, eu preciso de um arcabouço teórico, de uma teoria, e dê condições de pensar esse corpo. E é por isso que eu uso o conceito de gênero. A perspectiva teórica, como eu disse, ela possui a relação tanto com a construção da problemática, quanto a sua solução, ou seja, a construção das suas hipóteses, das suas respostas a essa problemática. Você vai se valer dessa perspectiva teórica. Ela é a lente através do qual o pesquisador realiza a leitura das suas fontes. Está escrito errado. Realiza ela. Realiza. Ele elabora questionamentos para estas fontes e propõe respostas às hipóteses para estes questionamentos. A perspectiva teórica é uma orientação para os caminhos da sua reflexão. Então, por exemplo, eu posso ter o mesmo tratado médico, que é o caso, por exemplo, desse tratado chamado de uso part, de um que eu vou falar um pouco mais sobre ele. Galeno, ele é o autor da antiguidade mais bem documentado. Mais de cem obras de sua autoria chegaram até nós. É muita coisa. Então, assim, eu sei que nem todo mundo que estuda Galeno tem a mesma preocupação com a minha. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão fazendo uso de outras perspectivas teóricas, eles têm outras preocupações, outros questionamentos. Então, assim, se eu estou preocupada com a questão de gênero, eu leio esse documento de uma forma. Eu procuro questões, eu procuro pontos que futuramente serão analisados de uma forma. Se eu estou preocupada com a construção de discurso sobre a mulher, eu vou procurar ali. Falar, bom, aqui ele está dizendo que a mulher é inferior, Marco. Mas eu só consegui enxergar aquilo porque eu fiz uso de uma perspectiva teórica sobre gênero. De repente, uma pessoa tenha contato com o mesmo tratado que eu e pense, por exemplo, sobre dieta. A pessoa vai ver, bom, a pessoa tem que fazer tantas refeições, comer comida tal, tomar banhos assim, fazer exercício, vai marcar, porque ela vai estar fazendo uso de uma outra perspectiva teórica, vai ter outras preocupações, então ela vai elaborar outros questionamentos para essa fonte. E, consequentemente, ela vai propor outras respostas. Tá? É... E a perspectiva teórica é importante a gente saber que não necessariamente ela precisa ser algo de dentro da história, da historiografia contemporânea. Ela pode ser proveniente de outros campos das ciências humanas e sociais, da antropologia, da sociologia, da filosofia, da linguística, da psicologia. Eu, por exemplo, faço uso de Michel Foucault. Michel Foucault faz parte da minha perspectiva teórica. a minha linha interpretativa, ou seja, os conceitos, além de que eu uso para analisar meus documentos, que eu usei para construir a minha problemática e para elaborar minhas hipóteses, foram a linha interpretativa sobre corpo, poder e saber, de Michel Foucault, que é um filósofo, foi um filósofo francês, e de John Scott, que é uma historiadora. mas eu poderia usar outra. Eu poderia usar o que outras pessoas estão falando sobre o gênero de outras áreas. E aí, outra questão importante de uma pesquisa, a questão metodológica. Cada campo do conhecimento tem o seu método. A física tem um método, as ciências naturais tem outro método, linguística tem um método. Nós, da história, temos muitos métodos. E o que é o método? O método é o passo a passo de uma pesquisa. Isso é, os instrumentos, meios e atividades técnicas com as quais as fontes serão examinadas. O método é o caminho que o pesquisador irá seguir para confirmar ou refutar as suas hipóteses. Porque eu posso começar uma pesquisa já tendo uma hipótese. Bom, vamos ver, assim, por que eles estavam falando coisas diferentes numa época tão próxima? A hipótese que eu tinha inicialmente era que eles tinham filiações médicas distintas, eram de escolas médicas distintas. Eu já comecei a minha pesquisa com essa hipótese. Felizmente, ao final, ela se confirmou que esse era um dos motivos. Mas nem sempre isso acontece. A gente pode começar uma pesquisa com uma hipótese e, ao final, ver que não era bem assim. Isso é totalmente comum, normal. Não tem nada de anormal nisso. Então, se a teoria lê a lente que a gente vai olhar para essas fontes, o método é como a gente vai lidar com essas fontes. De que modo eu vou trabalhar com essas fontes? Então, a escolha do método, mais uma vez, ela é feita pelo próprio pesquisador, pelo historiador, mas essa escolha, ela deve se adequar à tipologia da fonte. A professora Amanda já deve ter comentado em algum momento isso com vocês. Quando a gente trabalha com cultura material, a gente deve ter um tipo de cuidado, um tipo de metodologia para analisar aquilo. Quando a gente analisa um texto literário, a gente tem que ter outras preocupações, outras formas de lidar com aquilo. Então, um tem mais contato com a arqueologia, o outro com a linguística. São outras preocupações. E dentro desses tipos, dessa tipologia, nós também temos subdivisões. Porque, por exemplo, eu analisar um jornal é diferente de eu analisar uma carta. Por quê? O jornal, ele tem uma circulação diferente, ele tem um propósito diferente. Quem escreve um jornal prepara um tipo de conteúdo, tem um tipo de receptor, um tipo de forma, um tipo de meio, diferente de quem escreve uma carta. Nós temos cartas publicadas que a pessoa não escreveu aquela carta necessariamente com a intenção de ser publicada. São questões pessoais. Um jornal, não. A gente analisar uma pintura, uma fotografia, é diferente da gente analisar um filme. Então, tudo isso tem a ver com o método. Como eu devo lidar com esse tipo de fonte? Quais são as especificações? as especificidades? No caso da minha pesquisa, eu usei dois métodos. Um para analisar meu corpo documental, que foram esses dois tratados de modo mais geral. Como lidar, ter esse primeiro contato, fazer cartálogos. Eu mobilizei como metodologia análise de conteúdo de Laurence Bardin, que estava preocupada que é uma autora que vem da psicologia que ela está preocupada com essa questão de discursos, de mensagens, vamos dizer assim, subliminares, o que não está em evidência, mas está ali. Como você consegue analisar a partir desse, do próprio conteúdo, das palavras que são usadas, do tipo de expressão, e por ser de um programa de história comparada, eu tive que fazer uso também de uma metodologia comparada. E aí, a abordagem que eu utilizei, e se vocês tiverem interesse, eu posso falar um pouco mais sobre isso, não pretendo me demorar porque eu não sei mais uma vez se é do interesse de vocês, o comparativismo construtivista de Marcel Detienne, que é um antropólogo, historiador, antropólogo famoso na nossa área de história antiga, ele propõe num livro chamado Comparando o Incomparável, uma série de questões muito interessantes sobre abordagem comparativa, e aí eu fiz uso desses dois métodos. Então, para resumir como eu utilizei esse método do Marcel Detienne, ele fala sobre uma coisa que são as comparáveis. As comparáveis, elas, mais uma vez, são construídas pelo próprio historiador, pesquisador, e são, de forma bem sintetizada e simples, eixos que você pretende analisar em um e em outro. Então, por exemplo, se a minha preocupação era analisar esses discursos sobre o corpo feminino no contexto médico, o que eu escolhi? eu escolhi duas coisas que foram comparáveis que eu construí. O que ambos estavam dizendo sobre os órgãos genitais da mulher e do homem, e o que esses dois autores estavam dizendo sobre a participação do homem e da mulher na reprodução humana. Eu estou dizendo do homem e da mulher porque eu faço uso do gênero, e o gênero, ele pensa essas construções de forma relativa. Então, eu não tenho como saber o que se dizia sobre a mulher sem pensar o que se dizia sobre o homem. Então, mesmo que o homem não seja o meu interesse, eu tenho que saber para fazer esse contraponto. Bom, e aí, entrando propriamente na minha pesquisa, o corpus documental a ser analisado no recorde dessa pesquisa, que já foi feita, constitui-se de duas obras pertencentes ao gênero literário do Tratado Médico, ambas datadas do século II d.C. A primeira, aqui na Ikea, de autoria de Sorano de Éfeso, e a segunda, Deus o Pátrio, de autoria de Galileano de Perra. E uma coisa que é muito importante nas pesquisas e isso eu acho que para qualquer área, é a gente saber justificar nossas escolhas, tá? Porque nada é feito de forma neutra, nada é feito neutra que eu digo ao acaso, sabe? De forma artificial. Foi dado. Às vezes, você lê um texto que fala uma coisa e ele já está dado, sem problema nenhum. Mas aquele texto fez uma justificativa para essa informação. Então, por exemplo, ao realizar a minha pesquisa, eu tive que justificar por que eu escolhi essas duas fontes e não outras? Por que eu só escolhi duas? Por que eu escolhi somente o século II d.C.? Então, assim, é muito importante a gente ter essas justificativas em mente, porque elas dão força para os nossos argumentos. Tá? Bom, e aí, retornando, um dos tratados que era Guinaikeia, ele é um manual ginecológico destinado às parteiras, que na antiguidade a gente chama de obstetrix. Tá? O seu título é um termo grego que tem sentidos diversos, significando literalmente coisas de mulheres, órgãos sexuais, femininos, menstruação, doenças próprias das mulheres e ainda receitas e terapias para estas doenças. nele, Guinaikeia, Sorano detém-se em matérias relacionadas à anatomia e à fisiologia femininas, obstetrícia, além de retomar teorias sobre o corpo feminino defendidas por seus predecessores. Ele fala sobre muitas coisas. Eu fiz esse recorte por conta dos meus interesses, mas ele também fala sobre o cuidado com o recém-nascido, né? Como você lidar com mulheres em situação de risco, no caso de um parto. ele fala sobre aborto, ele fala sobre amamentação, tá? Então, assim, tem um sentido um pouco diferente do que seria ginecologia e obstetrícia hoje. Mas é um texto que, assim, me chamou muita atenção porque ele fala sobre a mulher. Não é comum a gente ter um tratado inteiro na antiguidade que se dedica a falar sobre a mulher, sobre o corpo feminino. e uma das hipóteses que eu tive sobre a produção desse tratado é que as mulheres participaram, porque tem informações ali que não tinham como, né, serem apreendidas se uma mulher não estivesse participando ou pelo menos se ela não tivesse sido ouvida. E eu vou dar um exemplo para vocês. ele chegou um momento em que ele descreve como reconhecer um aborto em eminência. E ele fala de tontura, ele fala de perda de visão, a visão com aquela aura, a visão preta, quem tem labirintite sabe o que eu estou falando, ou enxaqueca. Ele fala de peso nas ancas, peso nas pernas, dor, falta de ar. Então, assim, eu não sei de que forma esse tipo de informação poderia ter chegado a um tratado se ele não tivesse essa parte da escuta. E a escuta é quem? A mulher. Isso não é comum na antiguidade. Pelo menos nos documentos que chegaram até nós não são comuns. E do outro lado, que foi o outro tratado que eu escolhi para comparar, a gente tem Deuso Parto, que é um tratado com uma outra proposta totalmente diferente. Não é um tratado sobre a mulher, é um tratado sobre o corpo humano. Ele tem um discurso sobre o funcionamento das partes do corpo humano, mas a partir de um viés filosófico. Ele não tem propriamente essa intenção de ser um manual, como é Guinaikeia. Guinaikeia está preocupado com a atuação efetivamente. Mas eu vou falar um pouco mais disso à frente. O outro está preocupado em pensar filosoficamente o corpo, não que um seja melhor do que o outro, mas como a gente havia comentado na parte de metodologia, são propostas distintas, que mudam tanto apesar de ambos terem sido agrupados sobre essa categoria de tratado médico, a gente vai ter diferenças bem profundas em questões de conteúdo e de forma. De preocupações também, porque eles escreveram com objetivos totalmente distintos e para públicos distintos. Isso é muito importante, mas eu vou tratar um pouco mais à frente. Bom, e aí nesse tratado, o autor, que é Galeno de Pérgamo, que é um dos médicos da antiguidade mais famosos, eu diria que tão famoso quanto Hipócrates, que é um nome que faz parte até do senso comum, a gente tem um juramento hipocrático, a gente tem até mesmo os símbolos associados à medicina, as cobras, aquele cajado com cobras, isso tudo são questões que vêm da antiguidade. E nesse tratado, Deus o Párpon, que é um tratado filosófico, médico filosófico, o autor expõe de forma sistemática a estrutura, função e relação das diferentes partes do corpo humano. E é muito interessante porque ele fala do corpo, mas muitas vezes ele fala dos animais. Ele fala de todos os reinos que foram criados pela natureza até chegar ao homem, porque a pretensão dele é demonstrar que o homem é a criação mais perfeita da natureza e que dentro dessa criação que é muito perfeita, ele compara os homens com as amebas, com as plantas, com os macacos, com elefantes, com tudo que vocês possam imaginar. E aí, uma das conclusões que ele chega é que dentro dessa criação mais perfeita da natureza, que é o gênero humano, existe uma diferenciação, porque dentro do gênero humano é claro que o homem é mais perfeito que a mulher. Para ele, a mulher é um homem imperfeito, mas a gente vai falar disso um pouco mais à frente. E aí, ele desenvolve um modelo de identidade estrutural dos órgãos reprodutivos, demonstrando que as mulheres eram essencialmente homens, nas quais a falta de calor vital e de perfeição resultava na retenção interna das estruturas que nos homens eram visíveis na parte externa. Bom, e aí vamos ao desenvolvimento. Diante dessa necessidade de eu elaborar respostas à minha problemática, que eram por que eles estavam falando coisas distintas e como eles utilizavam o corpo para falar do gênero, eu elaborei as minhas hipóteses. Mas como eu elaborei as hipóteses, né? Para isso, eu levei em consideração os meus objetivos, que nós já conversamos, o meu acabou-se o teórico e metodológico, que nós também conversamos, e eu elenquei três textos de leitura ou de interpretação, como vocês preferiram. E aí são eles. O primeiro, de que eles poderiam estar falando coisas distintas sobre o corpo humano, porque eles tinham público-alvo distinto, né? E aí, sobre isso, a minha hipótese, que eu vou apresentar também, é que o contexto de recepção, ou seja, o contexto em que esses documentos chegam ao seu público e tem uma circulação, eles são distintos, né? Ou seja, para pensar isso, eu preciso pensar quem é que estava lendo? Quem é que estava fazendo o uso desses tratados? Eu acho que isso é muito importante para as nossas pesquisas, né? A gente pensar nessa recepção, no que a leitura desses tratados poderiam ter suscitado nessas pessoas, quem eram essas pessoas, né? Qual era o recorte, o interesse intelectual que elas teriam ao ler, ao ouvir, ao ter contado com esses tratados? Qual era o recorte social? Isso muda muito de um para o outro. Qual era o gênero? Eram homens? Eram mulheres? Porque, para mim, essa recepção, ela foi, assim, influenciou diretamente no modo como eles trataram essa temática médica e, de forma mais incisiva, como eles descreveram o corpo das mulheres. Tá? E aí, ao pensar o público-alvo de alguma coisa, ao pensar o contexto de recepção, você consegue pensar quais seriam as finalidades intelectuais e sociais do seu documento. Então, por exemplo, se eu escrevo um tratado militar, eu tenho uma finalidade. Se eu escrevo uma obra de poesia, eu tenho uma finalidade. Se eu escrevo um de agronomia, eu tenho outra finalidade. E se eu tenho de medicina, eu tenho outra finalidade. Então, pensar a questão do público-alvo e da recepção de documento, ao meu ver, é muito importante. Tá? A segunda questão que eu já comentei com vocês é a formação teórica. E a terceira é o contato com o corpo. Porque, tudo bem, se eles escreveram sobre o corpo humano, o que eles escreveram? No caso, o corpo da mulher. Com que finalidade? Em quais contextos? Como eu comentei, um é um tratado exclusivamente sobre as mulheres. No outro, a mulher é um contraponto retórico que ele é utilizado para fortalecer esse argumento de que o homem é superior. Bom, se eu falo que o homem é superior à mulher, eu tenho que demonstrar isso. E aí, nesse contexto, obviamente, eu devo falar da mulher. E aí, são questões bem distintas. Tá? O interesse não é a mulher. o interesse é utilizá-la como ferramenta para mostrar que é evidente, filosoficamente, que o homem é mais perfeito. Tá? E aí, também, tem a questão da proximidade. Como eu disse para vocês, eu tenho a hipótese de que Sorano de Éfeso, que é o médico que escreveu o tratado ginecológico, ele tinha uma vivência muito maior com mulheres. fossem pacientes, fossem profissionais da saúde, porque ele escreve um tratado direcionado às obstetrics, obstetrics, né, que são essas parteiras. Ele tem essa escuta, ainda que indireta, ele leva em consideração esses saberes, essas experiências da mulher. Ele tem partes só sobre descrição do corpo feminino. Tá? Ele tem descrição, por exemplo, da aparência, da textura, do tamanho do canal vaginal, da vulva. Como ele saberia isso? Se não por esses meios. E a gente não pode esquecer que a sociedade romana, tá? Que no caso aqui é o meu recorte, ela é uma sociedade que no que diz respeito ao corpo da mulher, principalmente da aristocracia, a mulher da elite, é uma relação mediada de muita moralidade. o que a gente tem nos documentos é que somente o marido deveria tocar o corpo dessa mulher. A gente sabe se isso era realidade? Não. Mas, assim, é o que está nos documentos e a gente tem que se questionar. Se era uma relação de muita moralidade, como ele tinha acesso a esse tipo de... Bom, se ele não poderia mexer, manipular, examinar, interferir nesse corpo da mulher, alguém teria que fazer isso. E quem seria ideal fazer isso são as profissionais da saúde, que são mulheres, né? Existe até uma discussão sobre esse tipo de atuação, né, dessas mulheres na medicina, se elas atuariam somente entre... pacientes mulheres, se elas atenderiam homens também, tá? Então, assim, isso é uma coisa, um ponto, que ainda não está muito fechado para a historiografia. Os historiadores ainda não chegaram num consenso quanto a isso. Mas a gente sabe que nesse espaço médico existiam mulheres atuando, seja de forma mais geral ou seja de forma, vamos dizer, ginecológica, com os cuidados das mulheres. E aí, esse contato é que o outro não demonstra ter e eu digo isso para vocês porque enquanto um ele está preocupado em salvar mulheres de partos que poderiam ser catastróficos e aí eu digo na pior das hipóteses morrer a criança e a mãe, tá? Ele tem, assim, uma descrição de como lidar com essas situações de emergência. O outro diz, por exemplo, que é Galeno de Pérgamo e é que eu não estou fazendo juízo de valor de que um é melhor do que o outro, mas apenas que eles tinham preocupações distintas, tá? Ele, o Galeno de Pérgamo vai dizer que a natureza é tão perfeita que ela construiu o corpo da mulher de uma forma elástica que ela conseguiria dar à luz sem sentir dor. Gente, um homem para escrever isso é porque ele nunca teve contato com, ou ele está querendo forçar muito um discurso de que a natureza é perfeita, que também pode ser, tá? Ou ele não tem nenhum contato com uma mulher que já tenha passado pelo par. E isso é muito alarmante porque na antiguidade a principal causa de mortalidade feminina eram os partos. As mulheres casavam muito jovens, a gente tem a estimativa, por exemplo, de que para a gente seriam adolescentes de 12, 14 anos engravidando e tendo filho. A gente sabe que o corpo não está formado. Então, assim, o nível de mortalidade era altíssimo. A professora Amanda sabe isso melhor do que eu, mas quando a gente se debruça, por exemplo, sobre questões de mortalidade, do... de enterramentos, de estelas funerárias, desse contexto de mobiliário funerário, né? Ou seja, de estelas mesmo, de espécies de lápides, né? O que a gente mais encontra são lápides de mulheres que a gente consegue identificar que a causa da morte era pelo parto. Tá? Então, assim, esse já é um ponto que esses dois médicos, eles lidaram de forma diferente. E aí, passamos ao contexto histórico. Bom, quem é de história, eu não sei se nem é o caso de todos vocês, sabe que essa preocupação com o recorte de espaço temporal é muito grande. ela tem que estar em muita evidência na nossa pesquisa. E aí, eu estou falando de contexto histórico, mas pode ser o contexto cultural também, sociocultural, socio-histórico, religioso. Você deve, o contexto é importante para você situar o objeto dentro de algo mais geral, mas não só isso, tá? O recorte temporal, ele é, são as balizas que são construídas pelo, podem, como eu disse, ser dadas, tá? Pela historiografia, mas também pode ser construída a partir do seu interesse. O recorte temporal são as balizas que localizam o nosso objeto de estudo no tempo e no espaço. O recorte deve ser bem estabelecido tanto na construção do seu problema, veja, eu falei para vocês que o meu problema é pensado na sociedade romana, do século segundo depois de Cristo. Esse é meu recorte. Eu demonstro ele logo no meu título, no meu objeto e na minha problemática. E isso vai aparecer depois na minha construção e verificação de hipóteses, mas não porque ele deva ser anunciado, é mais na nossa reflexão mesmo. Então, assim, todas essas questões contextuais, sociais, como eu disse, históricas, culturais, religiosas, elas são importantes para a gente conseguir elaborar respostas. Porque se não fosse assim, se eu não pensasse por esse lado, eu não conseguiria responder. Tudo bem, mas porque eles estão falando coisas distintas num momento tão próximo. E outro ponto que eu acho extremamente importante a gente se ater é o recorte temporal da pesquisa é o mesmo das fontes? Porque muitas das vezes a gente tem fontes que tratam do recorte que a gente gostaria de estudar, mas que não foram produzidas naquele contexto. E para isso o historiador deve estar muito atento. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira estudar o assassinato de Júlio César, tá? Que aconteceu em 44 a.C., nos idos de março. Existem fontes que foram contemporâneas a esse acontecimento que escreveram sobre isso? Sim. Mas esse é um assunto que ele rendeu muito. Então, a gente tem, por exemplo, fontes do século segundo depois de Cristo, que é o século que eu estou estudando. Ao analisar essa fonte eu tenho que ter esse cuidado. Poxa, peraí, esse autor aqui ele está escrevendo com uma diferença de quanto tempo? Por que ele está se interessando em escrever isso, sei lá, dois séculos depois? Qual foi, quais foram as fontes que mediaram o acesso de uma pessoa dois séculos depois a esse tipo de informação? Quem ele leu? Então, assim, isso deve ser parte da pesquisa de vocês. Pensar, a fonte que eu estou estudando, ela é contemporânea? Ela é posterior? Porque isso muda, tá? Professora Amanda mesmo, se ela tiver vontade quiser, depois tiver a vontade para falar do caso da pesquisa dela. Pelo que eu me lembro, ela estabeleceu um recorte, mas ela teve documentos que ela escolheu analisar, mas que eram posteriores àquele recorte. E aí, como é que você lida com isso? Você tem que analisar esses dois contextos, tá? Bom, e aí o estudo do contexto da pesquisa, ela irá depender do recorte dado do objeto, dos objetivos e da problemática. Nem tudo que diz respeito a um período será indispensável à análise. Então, você tem que estar atento às quais aspectos do período histórico devem ser privilegiados. E eu vou dar um exemplo para vocês. O século segundo depois de Cristo é um século de muita informação. É um século que foi culturalmente muito rico. Chegou até nós muitos autores dessa época que falaram sobre muitas coisas. Então, por exemplo, foi o momento em que o Império Romano atingiu a sua maior extensão. Foi o momento em que o Império Romano teve uma grande circulação de pessoas pelo Mediterrâneo. Foi o momento de muitas trocas comerciais. Foi o momento em que muitos cultos religiosos, práticas religiosas foram trocadas nesse Mediterrâneo. Foi o momento em que muitas pessoas e daí eu destaco Sorano de Éfeso e Galeno de Pégamo se movimentaram por esse Mediterrâneo porque eles vêm de uma província da Ásia Menor. Eles são de cidades diferentes mas eles viviam numa mesma área. Então assim, é um século muito rico e que tem muita informação. Eu posso fazer pesquisas de cunho militar, de cunho econômico, de cunho religioso. Então, tem muita produção histórica sobre esse contexto. É bom eu conhecer? É bom, mas não necessariamente tudo que está ali vai ser relevante para a minha pesquisa. Então, por exemplo, se eu estou pensando o corpo feminino na medicina, eu tenho que dar atenção a questões culturais, questões políticas, questões de certa forma, políticas, já falei, questões sociais, questões culturais, pensar em menor escala, questões intelectuais mesmo, como era essa formação, como era a transmissão do conhecimento, existia um hospital tais, não existiam, tudo bem, onde eles atendiam, quem eram esses médicos? No caso da minha pesquisa, eu não estou tão preocupada com questões religiosas, né, a gente tem em Roma um acentuamento nesse momento de um culto asclépio, né, que é o deus da medicina, que em Roma ele vai se tornar, perdão, vai ser latinizado e vai se tornar esculápio. é importante eu saber dessa questão religiosa, é importante, mas como não é a minha preocupação de pesquisa, não necessariamente ela vai fazer muita diferença no meu contexto, tá? Então, assim, quando vocês estabelecerem um recorte temático, quando vocês construírem um objeto e a problemática, vocês forem se debruçar sobre esse estudo do contexto histórico, conheçam tudo na globalidade, mas façam um recorte do que é extremamente necessário para entender e analisar aquilo que vocês estão se propondo, vocês não precisam saber um mundo, citar um mundo de trabalhos, ficar procurando todas as questões, a gente nunca vai entender tudo sobre tudo, né? Então, assim, é muito importante estabelecer esses recortes. Bom, e aí, rapidamente, sobre o século segundo depois de Cristo, né? Que é o meu recorte, como eu já comecei a falar com vocês, é o período em que a dinastia Antonina esteve à frente do Império Romano. O século segundo depois de Cristo é reconhecido por seus contemporâneos e pelos historiadores como um período de grande prosperidade e florescimento cultural, que lhe garantiu a alcunha de um século de ouro. Essa dinastia, a gente vai ter nomes muito famosos nessa dinastia, a gente vai ter Trajano, a gente vai ter Adriano, a gente vai ter, por exemplo, Marco Aurélio, Cômodo, que são figuras um pouco icônicas, né? Se a gente assiste, por exemplo, o filme do Gladiador, aqueles imperadores que são representados lá são Marco Aurélio e Cômodo, que são os últimos imperadores dessa dinastia. E aí, como eu disse para vocês, eu fui me aprofundando um pouco mais. Eu penso, faço um olhar mais panorâmico sobre esse contexto, mas eu pretendo me especificar o que é importante aqui para eu entender meu objeto, minha problemática. E aí, as práticas médicas. Como que estava se vivenciando nessa época a medicina? O que era a medicina? Eu posso falar em medicina? Então, bom, de forma sintetizada, as práticas e os saberes terapêuticos e as experiências de cura estavam presentes em Roma desde o momento da sua fundação. No entanto, partimos do princípio de que o século II d.C., nomeadamente o Principado dos Antoninos, figura como uma das épocas mais relevantes da história do Mediterrâneo Antigo para estudar a cultura médica. E aí, é o que eu comentei com vocês, que é muito importante que a gente saiba justificar as nossas escolhas. Então, está aí para vocês o porquê de eu ter escolhido o século II d.C. para analisar o discurso médico. Porque eu considero, e aí pelos motivos que eu vou elencar, como uma das épocas mais importantes do Mediterrâneo Antigo para estudar essa questão e por quê? Porque nessa época houve um interesse técnico e filosófico por essa área, a medicina, que culminou com o aparecimento de muitos autores e médicos consagrados e com o acentuamento do culto ao Deus Asclep, da medicina. A esses fatores acrescentamos alguns elementos circunstanciais, como as políticas expansionistas de Trajano, que levaram um intenso contato entre Oriente, Pérsia e Mesopotâmia e Índia, criaram um espaço de intercâmbio cultural. Outros dois aspectos que impulsionaram o desenvolvimento nessa época vinculam-se à postura de valorização da cultura helenística por Adriano, que permitiu a transposição e a solidificação de saberes, dentre eles a tradição médica grega e também a relevância dos desdobramentos da Peste Antonina, que é um evento muito marcante dessa época, que foi uma peste que devastou Roma de 166 a 192. E esses desdobramentos evidenciaram a importância social e, sobretudo, sanitária da atuação médica. O próprio Galeno, que é um dos médicos que eu escolhi para analisar, ele vivenciou essa peste, porque essa peste, se eu não me engano, foi na época de Marco Aurélio e como Galeno, ele foi convidado para lidar com essa situação, ele foi convocado a Roma para lidar com essa situação. Então, assim, ele faz, a gente tem acesso às descrições que ele faz dessa situação, e, assim, é desesperadora. A gente sabe que os documentos da antiguidade em questão de números é muito difícil a gente precisar, porque, às vezes, tinham duas pessoas, eles colocam que tinham 500, mas, ainda assim, ele trata dos sintomas, a quantidade de gente que estava morrendo, como era difícil, e essa peste, ela foi voltando em ondas, não foi algo que foi curado em determinado momento. Então, isso também teve uma importância muito grande para a gente entender o que era a vivência médica nessa época, tá? Se vocês tiverem interesse sobre isso, depois, vocês podem me mandar um e-mail que eu passo as referências para vocês. Bom, e aí, a trajetória de Sorano e Galeno. Ambos os médicos, como eu comentei com vocês, eles não eram originários de Roma, eles vieram da Ásia Menor, de cidades distintas, um veio de Éfeso e outro de Pérgamo, que são cidades, ainda hoje, mais Éfeso, né, conhecidas pela sua atividade intelectual, se vocês jogarem aí no Google, eu falo a libraria, mas biblioteca de Éfeso ou biblioteca de Celso, vocês vão ver como é linda, um dos demonstrativos que sobreviveram até os dias de hoje na cidade de Éfeso dessa atividade intelectual, da cidade de onde Sorano é proveniente, em Pérgamo, que é a cidade de Galeno, a gente tinha, inclusive, templos erigidos ao deus da medicina, que é Asclépio, o culto a Asclépio na cidade de Galeno era muito forte, tá, e, bom, destacamos que embora Sorano de Éfeso e Galeno de Pérgamo estivessem distanciados no tempo por alguns anos, como eu mencionei, menos de cem, os autores estavam inseridos em um mesmo século que era marcado por sua efervescência cultural e intelectual. A isso, acrescentamos que as trajetórias de Sorano e de Galeno são aproximadas, pois, embora existam poucas informações a respeito do primeiro, sabemos que ambos eram originários da província da Ásia Menor. Como eu comentei no início da minha fala, Galeno é um dos autores mais documentados, mais bem documentados da antiguidade. Sorano, por outro lado, a gente tem pouquíssimas informações sobre a vida dele, tá, a gente sabe que Galeno, por exemplo, vinha de uma família abastada, o pai dele era arquiteto, era uma pessoa que tinha contatos em Roma, então, assim, ele era uma pessoa com uma vivência distinta, tá, ele era uma pessoa que inicialmente estava se preparando para ser filósofo, não que nessa época existissem essas divisões completamente apartadas do que é a filosofia, do que é a medicina, mas os interesses dele eram outros, né, porque o médico é marcado por essa prática médica, né, de você lidar com o corpo do outro, você recuperar a saúde do outro, então, é um interesse muito particular e o pai dele teve um sonho, uma revelação, né, de Asclepia que dizia que o filho dele devia ser médico, porque nessa época uma das formas de manifestação, de escolha desses que dariam continuidade a essa arte médica de Asclepia era essa revelação por sonho, a partir daí a vida de Galeno muda completamente, ele passa a se dedicar à medicina e ele vai para Roma, né, como eu comentei com vocês, ele vai para Roma em diversos momentos, incluindo na época da peste. Sorando, a gente não tem muito, mas o que a gente sabe é que ambos tiveram um período de formação em Alexandria. A Alexandria, nesse momento, é um centro intelectual muito, muito importante. Se vocês tiverem interesse sobre esse assunto, sobre Alexandria, eu indico fortemente os trabalhos da professora Joana Clímaco, ela fala sobre esse cenário cultural, intelectual, que era Alexandria e que ambos vivenciaram. Em Alexandria, por exemplo, a gente vai ter séculos antes de Sorano e de Galeno, as primeiras e últimas, pelo menos documentadas, experiências de abertura de corpos para fins científicos, vamos dizer assim, que eram, esqueci o termo agora, mas, assim, a dissecação de corpos. A gente tem a descrição dessas dissecações, que foram feitas por dois médicos do século III antes de Cristo, que são Herófilo e Herésístrato, que eles fizeram dissecações e a gente tem acesso às descrições, eles dissecaram, inclusive, corpos femininos e aí eles fazem a descrição do útero e tudo mais e, curiosamente, esses, para vocês verem, para a gente pensar essa questão de transmissão, dos saberes na antiguidade, esses relatos chegam até Sorano e Galeno, Sorano menciona a todo momento esses relatos de dissecação de corpos e ele também fala em vivissecação, que é um ponto não tão esclarecido pela historiografia, mas que, a princípio, seria, por exemplo, a abertura de corpos de pessoas condenadas à morte, mas que tudo isso foi feito em Alexandria, para vocês terem noção de como era, a essa época, um centro, assim, mesmo de concentração de atividade intelectual totalmente diferente, mas também o que a historiografia aponta é que esse período que eu comentei com vocês, desses outros dois médicos, foi o primeiro e o último relato que a gente tem de dissecação no mundo antigo, porque depois isso começa a ser um tabu. Bom, e é isso. Então, a gente tem pontos de aproximação, eles vieram da Ásia Menor, tiveram a formação em Alexandria e depois passaram a atuar em Roma, mas eles atuaram em Roma em épocas distintas, Sorano, ele foi antecessor de Galena, ele viveu em Roma antes. E aí, as hipóteses, eu já cheguei a comentar brevemente com vocês, o que são as hipóteses? São as afirmações provisórias, ou seja, anunciados prévios a serem verificados, adotados como indiretrizes de investigação. É o que a gente estava chamando de respostas à nossa problemática. São leituras que você pode construir inicialmente com o intuito de você comprovar ao longo da sua pesquisa se aquilo pode ser dito ou não, ou são hipóteses que você constrói ao longo da sua pesquisa, conforme você vai fazendo as suas análises. Então, rapidamente, eu tentei sintetizar aqui, as minhas hipóteses são as seguintes. Foram as seguintes. A minha hipótese central é que Sorano de Éfeso e Galeno de Pérgamo pensariam o corpo feminino a partir de uma ênfase temática similar, que são os órgãos reprodutivos, mas que, apesar disso, os autores defenderiam proposições teóricas distintas acerca da articulação entre a formação anatômica feminina, a capacidade biológica de gestar e o papel da mulher na sociedade romana. É muito curioso porque Sorano, por exemplo, que é o autor do tratado ginecológico, ele vai dizer o seguinte, que a maternidade, no caso, a gestação, ela não é para todas as mulheres, que existem mulheres que, assim, apesar de ser algo que o corpo feminino é capaz de fazer, que é gestar, nem todas as mulheres vão ter um corpo propício a isso. E ele aponta, inclusive, que apesar de serem algo tanto a gestação quanto um parto, apesar de ser estados, né, e capacidades inerentes ao corpo da mulher, ao corpo entendido como feminino, isso não fazia bem para a saúde da mulher, ele reconhece isso. e isso é muito importante da gente ter essa argumentação, essa pontuação, porque a gente está falando de uma sociedade em que a procriação, ela é muito importante, principalmente da elite, tá, porque a procriação, ela tem a ver com continuidade de linhagem e com a questão patrimonial. Então, assim, era muito importante que principalmente a elite, não digo nem das pessoas, vamos dizer assim, pobres, que a mulher conseguisse dar o máximo de filhos possível e melhor ainda seria se fossem homens, né, não podemos esquecer que é uma sociedade patriarcal, de linhagem patriarcal, tá bom? E a partir disso, as minhas hipóteses específicas são que a construção, circulação e prática dos saberes médicos fossem letrados ou técnicos seriam esferas plurais e heterogêneas compostas por inúmeras disputas de saber e poder. Não existia somente uma forma de vivenciar essa medicina. A gente teria, por exemplo, o conhecimento das ervas, o conhecimento dos astros, o conhecimento religioso, o conhecimento mais técnico, o conhecimento mais filosófico. e não é o meu papel enquanto historiadora dizer qual é mais eficaz. O meu papel é aceitar que é uma esfera plural e entender quais são as diferenças. Porque isso também, se a gente parar para pensar, tem um recorte social. O pobre, vamos dizer assim, vivenciaria a medicina, as práticas de cura, as práticas terapêuticas de uma forma. O rico, uma pessoa abastada da elite, venciaria de modo totalmente diferente se a gente fizer uma comparação bem, bem, bem básica do que a gente pode dizer que com o rico existia todo um cuidado preventivo de banhos, de alimentação, de rotina de exercício, enquanto uma pessoa que não teria condição, não teria acesso a determinados alimentos, seria exposto a trabalhos braçais muito puxados, teria uma rotina de sono muito ruim, tá? A gente vê uma realidade totalmente diferente, então, assim, ter atenção a essas nuances é bem importante. Então, esses segmentos da população, eles tinham acesso a medicinas e a médicos distintos, né? e Sorano e Galeno, eles são representantes dessas vertentes diferentes, não só de forma teórica, mas também social. Como vocês vão ver mais adiante, Sorano, ele tá escrevendo pras obstetriques, quem são essas mulheres? Galeno, tá escrevendo para uma elite. E aí, a vista desse recorte, né? A partir do momento que a gente reconhece essas diferentes e plurais vivências, a gente entende como esse recorte, essa aceitação, essa recepção do público, ela influencia, que é algo que eu já tinha comentado com vocês, como isso influencia tanto na forma quanto no conteúdo, né? Então, eles teriam produzido tratados com propósitos distintos e para segmentos sociais diferenciados. Assim, haveria uma relação entre o público algo amejado, o modo como o assunto médico era tratado e as estratégias discursivas empregadas. Bom, e aí as outras duas hipóteses que Sorano de Éfeso e Galeno de Pégano, enquanto representantes da escola metódica e galênica, disporiam de um contato distinto com a prática de discercação de corpos, que eu já comentei com vocês, o que teria influenciado nas suas descrições anatômicas. Além disso, os médicos estabeleceriam diálogos distintos com os seus predecessores, como Hipócrates e Aristóteles, o que induziria diferentes leituras médico-filosóficas sobre a mulher e o feminino. Sorano de Éfeso concederia, se comparado a Galeno de Pérgamo, uma atuação ao papel da mulher na reprodução. Desse modo, o primeiro, Sorano, não romperia com a dualidade. Bom, o que eu quero dizer aqui nesse último é que, assim, por mais que Sorano de Éfeso ele apresente pontos de ruptura com essa sociedade, ele vai na contramão dessa sociedade, ele diz, por exemplo, como eu comentei, que a gestação não é boa para a mulher, que é uma questão assim, ele ensina como abortar, ele não, vamos lá, ele não sugere, ele não indica o aborto, mas ele descreve lá quais são as ervas abortivas, a pessoa que tiver contato com isso vai usar da forma que bem entender, tá, mas no mesmo modo ele ensina como lidar, como eu disse, com aborto em iminência, como tentar reverter essa situação, quais são os cuidados. Então, assim, isso numa sociedade em que a gestação, a procriação, ela é extremamente importante entre a elite, é um ponto de ruptura muito grande, mas isso não quer dizer que ele estava dizendo, não, a mulher não é um ser inferior, não, o homem, ele não rompe com isso, mas ele trabalha um discurso diferente, ele tem preocupações diferentes, tá, e sim, é base assim, ter cuidado também para a gente não romantizar certas coisas, tá, e por fim, eu não cheguei a comentar que a obra de Sorano, por ser uma obra ginecológica, ela tem um enfoque investigativo e prático e que se atenta mais ao bem-estar e à saúde feminina. A obra de Galeno, por ser uma obra filosófica, ela não tem interesse, não tem nenhum comprometimento com essa questão do bem-estar, mas eu vou falar um pouco sobre isso nesse segundo slide. bom, então, retomando o que eu já havia dito, Sorano de Éfeso, ele dialoga com as obstetriques, que ao meu ver eram mulheres de grupos subalternos, tá, não eram mulheres da elite, provavelmente elas eram estrangeiras, já que elas deveriam dominar o grego, o tratado original ele foi escrito em grego, então elas deveriam dominar, e que elas também dominavam a técnica e o saber ginecológico, obstétrico e pediátrico, eram mulheres que dominavam esse tipo de saber, tá, então ele está dialogando com um grupo subalterno, ele não está dialogando com a elite, um grupo que tem um certo prestígio social, e o saber que ele propõe nesse tratado, ele estava correlacionado, como eu já comentei com vocês, com a atuação e a intervenção médica ginecológica, a gente pode dizer que esses saberes eram pensados tanto a partir da atuação, das experiências de atuação, erro e acerto, o que deu certo e o que não deu, e também como remediar esses erros, então ele é escrito tanto a partir quanto para a intervenção médica, e aí o que eu comentei também é que ele tem um compromisso com essas demandas sociais sanitárias, já que a gente tinha muitas mulheres morrendo em decorrência do parto, das complicações, a gente tem mulheres pobres morrendo, sim, mas a gente não tem muito registro disso, mas a gente também tem mulheres, eu digo assim, não chegaram tanto, além da mobiliária funerária, que eu tinha comentado com vocês, mas no caso de mulheres ilustres, vamos dizer assim, mulheres que tinham algum tipo de relação com homens famosos, e eu vou citar aqui dois para vocês, por exemplo, que é Júlio César, Júlia, que é a filha de Júlio César, que era casada com Pompeu Magno, morreu em decorrência do parto, a filha de Cícero, Túlia, também morreu em decorrência do parto, então assim, era uma realidade, e se era uma realidade, ele está propondo um saber que tente intervir nessa realidade, um saber específico, um saber técnico, e aí nesse caso não caberia tanto ficar com reflexões filosóficas, o que é o corpo feito pela natureza, é um saber mais pragmático. O segundo, que é Galeno de Pérgamo, como ele dialogava com essa elite, a medicina, ela era apenas uma forma de deleite, ela era uma das disciplinas, e aí eu coloco entre aspas, que o cidadão romano deveria dominar, assim como o direito, assim como a astronomia, assim como a filosofia, assim como a literatura e muitos outros, que se estudava por interesse próprio para ter esse domínio, mais da conversa, da oralidade, do diálogo, não tem essa questão de necessidade de se atuar enquanto médico. Galeno, durante um tempo, ele atua enquanto médico, mas nesse momento, nesse tratado que eu analisei, a preocupação dele é filosófica. E aí, por se tratar de um diálogo que é voltado para a elite, ele tem incluído, né, uma questão que a gente chama do ócio com dignidade, o ócio com dignidade, vamos traduzir como ócio com dignidade, que era essa noção de que existiam atividades próprias ao cidadão romano e atividades que não eram próprias. Normalmente, essas atividades que não eram próprias eram atividades braçais, atividades em que você tinha que vender sua força de trabalho. então, por exemplo, pescadores, gente que trabalha com comércio, pedreiros, artistas de teatro e até mesmo o médico, por ser uma questão técnica de pouco labor intelectual, isso de acordo com essa filosofia, que você vende o seu trabalho, sua força de trabalho, não seria algo digno de um cidadão. E aí seria uma atividade sórdida. Mas uma atividade liberal, no caso, esse recorte da medicina que ela é filosófica, de pensar a relação dos corpos entre si, a relação dos corpos com a natureza, aí sim, aí é uma atividade liberal, é uma atividade que ela é e deve ser estimulada para o cidadão romano, para essa elite. Então, um, ele está dialogando diretamente com essas atividades que são sórdidas, e o outro, ele quer se distanciar e se aproximar dessas atividades que são liberais, que é a atividade da elite. E aí, de forma que eu acho que eu já estou ultrapassando, né, um tempo, rapidamente, a pesquisa. Não, Luísa, não está ultrapassando, não. Você pode concluir, se quiser acrescentar mais informação, fica à vontade, é como eu te expliquei. Hoje nós temos até 18 horas, mas você pode concluir antes, você pode, se quiser agora, já fazer um fechamento, ou falar mais um pouco da tua pesquisa do doutorado e depois a gente abre para a pergunta, aí você que escolhe, fica à vontade. Tá bom. Mas eu já estou quase terminando. Então, tá bom. Aí eu posso falar um pouco da minha pesquisa. Tá bem. E aí, para fechar, para não ficar, não vou me demorar muito nessa questão, porque eu acho que são muitos detalhes, se alguém tiver interesse depois eu posso falar mais um pouco. Sorano de F ele estava atrelado a uma escola chamada escola metódica, que é uma escola que, assim como ele, demonstra essa preocupação com a atividade mais técnica, com esse... Não tanto com a teoria, não quer dizer que não existisse teoria, eles pensavam uma teoria, tá? Tanto é que eles pensavam numa forma de identificação das doenças, numa forma de cura, só que eles eram mais objetivos, mais pragmáticos, eles estabeleceram que o funcionamento do corpo, ele era ligado a duas questões, ao... que eram os tecidos, tá? O corpo humano, ele seria formado por um mesmo tipo de tecido, que estariam ou muito contraídos ou muito relaxados. Nessa filosofia, né, nesse tipo de pensamento da escola metódica, então, a saúde seria um equilíbrio entre o relaxado e o contraído, não poderia ser nem muito de um, nem muito do outro. e aí as doenças, a saúde era explicada a partir dessa questão. E aí, por mais que eles tivessem essa abordagem mais técnica, mais pragmática, Sorano de Éfeso, ele começa o seu tratado dizendo, né, que a primeira parte do tratado é direcionado a dizer quem seria uma boa obstetrix, uma boa parteira, né, o que que deve ter, qual é a formação, qual é a preparação, como deve atuar. Ele diz que há, dentre muitas outras coisas, que a obstetrix, ela deve ter uma boa memória e que ela deve ter o conhecimento tanto da técnica quanto da teoria, tá? e aí mais uma vez eu já comentei com vocês que Sorano de Éfeso, ele possuía maior contato com o corpo feminino, estava em constante diálogo com essas mulheres e que essas mulheres faziam parte dessa sistematização do saber ginecológico, dessa vivência médica e por outro lado a teoria de Galeno de Pérgamo, por sua vez mais filosófica, ela é marcada pela recepção de autores como Aristóteles, que é de onde vem essa questão de que a mulher é um homem perfeito, ele faz uma recepção desses autores e de Hipócrates, né? E ele faz a noção de uso de noções, perdão, como a presença do calor vital e a teoria dos humores. Na teoria hipocrática, o corpo é formado por quatro humores e nesse sentido a saúde estaria ligada a essa presença de humores, né? Que são, vamos dizer, mais líquidos entre muitas aspas. Essa teoria humoral ele recupera de Hipócrates e essa questão da presença de Calovital ela é muito importante porque quanto mais um corpo for quente e aí assim se vocês pegarem Aristóteles o corpo hipocrático essa é uma informação que vai estar presente em todos eles de que o homem é quente e que a mulher é fria. E nessa perspectiva a presença desse calor ela é essencial porque quanto mais quente um corpo for mais perfeito ele é. Então o que distanciaria o homem da mulher não seriam como duas espécies distintas o homem e a mulher. A mulher é um homem que ela seria imperfeita porque ela é fria né o calor vital nela é baixo e aí o que que esse calor ele essa falta essa ausência né essa pouca quantidade de calor ela ocasiona a retenção dos órgãos que nos homens seriam externos na mulher eles são internos e isso já é o suficiente segundo eles pra colocar a mulher como imperfeita como um desvio como um homem mutilado tá em Sorano de Éfeso a gente tem um ponto um contraponto que ele diz o seguinte ele não faz essa leitura e ele diz que a mulher ela possui um órgão que o homem não possui porque pra galena a mulher possuiria os mesmos órgãos só que de forma interna perdão possuiria os mesmos órgãos e estruturas lógico como existe essa função essa distinção de calor eles funcionariam de formas diferentes tá do corpo dos homens mas o que Sorano vai dizer é que a mulher ela não tem os mesmos órgãos do que os homens na realidade ela tem um órgão que é o útero que o homem não tem pra Galeno o útero seria o prepúcio né a pele do homem que ela teria sido internalizada e aí ela faz essa forma de vaso né os os o Sorano pra Galeno perdão e pra Sorano esse órgão seria específico do sexo feminino os homens não teriam então os homens não teriam o útero e também não teriam a experiência que o útero propõe como a menstruação os homens não seriam capazes de gestar que é uma diferença bem significativa tá é e aí por fim eu já comentei com vocês também Galeno tinha como base da sua teorização os experimentos anatômicos feitos em animais porque muitos desses tratados deles que foram escritos posteriormente né na posteridade e também tem isso na antiguidade nem tudo que é escrito foi escrito naquele momento deixa eu me explicar muitas das vezes a gente tinha uma declamação pública e aí depois aquele texto ele era aquela fala era transformada em texto no caso de Galeno a gente tem muito disso a gente vê até marcas da sua fala nos escritos né quando ele chama por exemplo prestem atenção e muitas dessas falas eram feitas diante de experimentos anatômicos então por exemplo ele dissecava um macaco e ia falando olha isso aqui é o pulmão isso aqui é o coração isso aqui é o rim e ia mostrando e aí depois dessas experiências que eram transcritos em formas de tratado tá isso também muda porque se não foi escrito ali a pessoa pode mudar a partir dos erros o que que deu certo o que que não deu é isso é importante pra gente entender que aquele discurso ele tem um peso do convencimento que você tem que convencer a sua audiência daquilo que você tá falando tá e também é um distintivo da obra de Galeno bom e aí o que que acontecia como ele não tinha esse contato direto com o corpo feminino muitas das vezes o que era feito é que a partir das experiências com animais ele estendia aquilo que ele observava ao entendimento do corpo da mulher então por exemplo tem estruturas que ele observou em cabras e aí cabras macacos e aí ele chegava e aí pra escrever sobre o corpo da mulher ele usava a analogia ao corpo dos animais tá bom e aí pra finalizar em decorrência do tempo eu não trouxe muitos excertos da documentação pra ler com vocês porque eu acho que ficaria algo muito cansativo e muito extenso então eu trouxe somente dois trechos um de uma obra de um de Galeno e outro de Sorão no caso o recorte que eu fiz foi sobre a participação da mulher na reprodução da humana na reprodução humana mas aí é bem pouquinho e aí eu vamos ler rapidamente esse e depois um de Galeno e aí eu encerro e a gente abre pra perguntas tá bom a concepção e isso aqui é de Sorano e aí é o seguinte a concepção foi nomeada dessa forma por ser a retenção da semente que é chamada quiesis por ser uma queutese a gente ignora esses termos porque eu não vou fazer análise deles aqui ou seja uma ocultação pois que eu tenho significa ocultar e o que é concebido no útero é ocultado mas quanto a conotação a concepção é a retenção prolongada da semente ou do embrião ou embriões no útero por uma causa natural retenção porque a concepção é uma detenção e prolongada porque às vezes a semente é retida não temporariamente e é imediatamente esperida de novo e isso não é concepção na semente ou no embrião porque durante o primeiro período quando a descendência ainda não está formada ele faz uma diferenciação entre embrião e semente tá então não é essa questão de que entrou no útero já é um embrião não ele faz uma diferenciação isso vai incidir também na leitura que ele vai fazer sobre a questão do aborto porque só existe aborto quando já se fala de embrião tá bom e durante o primeiro período quando a descendência ainda não está formada é a concepção da semente mas depois do primeiro período quando o feto já está formado a concepção deixa ser embora não seja uma gravidez com semente mas com o embrião porque eu trouxe esse ponto pra falar de alguns a partir dele eu vou puxar algumas questões Sorano de Gércio ele vai dizer o seguinte que o homem ele só é responsável por ejetar essa semente isso é muito importante porque existia um debate nessa época de que era o seguinte a mulher ela teria participação efetiva na reprodução ou não pra alguns não pra alguns a mulher seria apenas um receptáculo como vai ser o caso de Galeno que vocês vão ver um receptáculo que ela já recebe um feto vamos dizer assim uma semente que contém o pneuma que é essa força vital essa força necessária ela só recebe aquilo e mantém e depois ela espelha então assim seria uma participação muito irrisória muito temporária ela é um instrumento de passagem no caso de Sorano ele vai dizer ao contrário que o homem ele é responsável por ejetar essa semente mas a mulher é responsável por transformar essa semente em embrião e depois em feto ou seja ela já não tem uma participação tão passiva assim tá o corpo dela está respondendo aquilo ele está sendo responsável por modificações tanto é que ele vai dizer que o útero ele é fundamental nessa transformação da semente em embrião que por exemplo se fosse assim e esse argumento eu acho muito interessante o embrião já poderia se formar no próprio corpo masculino já que a semente estaria ali parada há tanto tempo mas isso não ocorre porque não ocorre porque as condições do útero seja de temperatura de textura de umidade são essenciais para o desenvolvimento daquela semente em embrião e portanto a mulher seria essencial e teria uma participação efetiva na reprodução humana é e bom eu acho que é isso deixa eu ver se tem mais alguma coisa e esse é um ponto fundamental porque nessa sociedade tanto a participação da mulher na reprodução em si quanto no direito ao filho é uma questão que é colocada em cheque a todo momento a mulher ela não participaria em teoria para alguns da participação e o filho seria de direito do homem tanto é que existe uma coisa no mundo romano que é o direito de vida ou morte que um pai que a gente chama de paterfamílias tem mas ele não tem isso só sobre os filhos ele tem sobre os filhos sobre as mulheres sobre o grupo de escravizados da sua domos da sua casa então o que a gente tem de relatos até em Sorano de Éfeso é que um dos trabalhos da parteira era quando retirasse o bebê ela colocaria no chão e aí ela perguntaria ao pai você vai aceitar ou você vai enjeitar se por algum motivo o homem escolhesse não aceitar aquele bebê como sua descendência fosse ou porque é menina ou porque ele acredita que aquele bebê seja fruto de um caso extraconjugal ou por N motivos o bebê seria descartado porque o pai teria esse direito que é o poder de vida ou morte porque é como se fosse uma propriedade dele até certo quanto ele tem poder de vida ou de morte aí a gente fala de uma esqueci o termo que a gente chama de potestas que é essa dominância desse paterfamilhas que aparece tanto na leitura biológica da reprodução como esse pós-parto tá então poxa a mulher gestou um filho por nove meses sobreviveu ao parto e mesmo assim ela não tem direito de opinar se a criança vive ou morre e isso também vai muito dessa questão da mulher você não participou na reprodução então por que você quer opinar se esse filho não é seu por direito e isso também tem uma série de consequências jurídicas porque as mulheres por exemplo não poderiam adotar somente homens poderiam adotar tá e aí a gente viu uma leitura diversa em Galeno de Pérgamo que é o seguinte o colo do útero que a natureza preparou como via de entrada dos espermatozoides de saída do embrião maduro termina nos órgãos genitais femininos nas relações abre-se e alonga-se de tal modo que o esperma avançando por um longo caminho alcança facilmente a cavidade do útero e no parto dilata-se ao máximo para que o embrião possa passar através dele então aí a gente vê só nessa primeira parte que o corpo feminino ele tem uma atuação em resposta ele não participa efetivamente quem tem uma atuação mais ativa é primeiro o espermatozoide e depois o útero perdão o embrião maduro já formado né o corpo ele só responderia a esses dois momentos que já estavam ali como princípios ativos a mulher sempre como um princípio passivo que só responde tá logicamente portanto a natureza fê-lo fibroso e duro fibroso para que se contraísse e dilatasse ao máximo alternadamente e duro para que nessas mudanças não sofresse e se mantivesse ereto na recepção do esperma isso é muito importante essa questão de recepção pois se ele tivesse caído sobre si mesmo em curvas e dobras estas teriam impedido que o sêmen chegasse rapidamente às cavidades do útero e isso teria separado o fluxo do pneuma que precisam estar juntos já que um é necessário como princípio do movimento e o outro como material para a formação dos vasos eu não sei se em algum momento vocês já tiveram contato com alguma leitura alguma referência sobre o pneuma mas nesse contexto pneuma é essa noção de sopro da vida o pneuma é como se fosse a alma a força vital quando ele fala aqui que o pneuma ele é o material para a formação dos vasos é porque Galeno acredita que o corpo humano ele começa a ser formado a partir dos vasos sanguíneos então ele é o princípio de formação de geração do ser humano e quando a mulher recebe isso já está pronto ela não tem nenhuma participação efetiva como eu disse ela tem uma atuação passiva que se dá em resposta a participação ativa primeiro do espermatozoide que contém o fluxo que é o princípio de movimento responsável pelo movimento e o pneuma que é esse sopro de vida esse princípio da vida que é o que que transforma essa matéria em modificação começando pelos vasos em ser humano então pra Galeno a mulher não teria participação por esse e por outros motivos entre os outros é porque ela é imperfeita porque ela é um corpo frio e aí eu pergunto pra vocês ao final dessa apresentação por que que eles falariam isso um falaria que sim outro que não dentre outras coisas e aí eu retomo com vocês porque eles estavam falando para um público alvo distinto porque eles faziam parte de escolas médicas distintas e porque eles tinham finalidades em mente pra esses tratados distintos eles tinham contato com com o corpo feminino de forma diferente tá bom e aí é isso eu trouxe somente esses dois exemplos pra gente analisar porque foram muitos que eu utilizei na minha dissertação e não daria tempo mas né eu escolhi apresentar pra vocês sob essa ótica da participação da mulher na reprodução humana mas tem muitas outras chaves de análise eu digo preocupações questões a serem analisadas muito interessantes a medicina ela tem se mostrado uma eu digo medicina da antiguidade documentos médicos né uma oportunidade de estudo ainda muito rica que tem muita coisa a ser analisada aqui no Brasil ainda não é tanto no exterior é mais mas que eu acho que é muito rica não só pra essa preocupação de gênero como muitas outras questões tá bom aqui eu deixei algumas bibliografias mas se como eu disse se vocês tiverem interesse vocês podem me mandar mensagem entrar em contato comigo alguma dúvida algum interesse alguma sugestão de leitura eu envio e a Amanda pediu pra eu falar rapidamente sobre a minha pesquisa de doutorado isso que eu apresentei pra vocês foram foi um recorte né feito da minha pesquisa de mestrado atualmente eu tô realizando o doutorado que o doutorado foi uma de certo modo uma continuidade né dessa minha pesquisa porque ao final dessa pesquisa eu me perguntei nossa se Sorano de Éfeso ele fala tantas coisas diferentes porque ele é pouco estudado né até o momento até o momento que eu tava realizando a minha dissertação não tinha nenhum estudo sobre Sorano de Éfeso Esfeso no Brasil as pessoas sequer conheciam tá existe um trabalho em língua portuguesa mas é de uma professora da Universidade da Madeira e ela não é de história de letras então assim existe um esforço hoje em dia em Portugal pra traduzir esses esses documentos mas são preocupações diferentes né não tem tanto essa leitura histórica mas existe uma recuperação pra tradução mas no Brasil não se tinha e aí eu pensei nossa o Galeno né Galeno de Pérgamo ele é um médico muito mais conhecido a gente pode até equiparar nos estudos antigos a relevância que ele tem a quantidade de pesquisas que tem sobre o trabalho dele e isso em parte porque muitos trabalhos dele chegaram até nós enquanto o outro ninguém conhece porque Sorano diz coisas muito diferentes em alguns momentos até favoráveis às mulheres e aí eu fiquei com essa bem concada com isso Galeno ele é muito famoso existem muitos trabalhos tem um livro inclusive que chama Galeno de O Príncipe da Medicina e aí eu escolhi bom eu vou deixar Galeno de lado durante o meu doutorado e eu vou ver como que foi a recepção de Sorano de Éfeso e essa foi a minha preocupação principal para a minha pesquisa do doutorado e aí a minha pesquisa é o seguinte é ver como esse saber ginecológico de Sorano de Éfeso né e aí agora eu estou preocupada com o discurso sobre a mulher enferma e as doenças femininas as doenças entendidas como inerentes ao sexo feminino elas foram entendidas por Sorano no século segundo depois de Cristo e como elas foram retomadas no século quinto depois de Cristo e no século sétimo como houve essa transposição desses saberes e isso é possível de saber que houve essa recepção em diferentes momentos porque nós temos menção ao trabalho dele nesses dois momentos em tratados um é de Célio Aureliano do século quinto e outro de Paulo de Egino eles mencionam o trabalho de Sorano de Éfeso eles tiveram contato e a própria historiografia ela também nos aponta esse contato então eu já parti do princípio desculpa sabendo que esses autores tiveram contato com Sorano de Éfeso três séculos e cinco séculos após a sua produção em contextos históricos culturais sociais totalmente diferentes e hoje a minha preocupação é ver como esses autores eles recepcionaram a obra de Sorano de Éfeso e como que eles tornaram essas obras incríveis né como quais foram as modificações o que que eles aceitaram e mantiveram o que que eles não aceitaram e modificaram da obra dele e quais foram as propostas de inovação em cima das obras da obra dele nesses dois séculos e aí a minha preocupação é porque nesse século a gente tem um processo de cristianização em curso que aí tem algumas implicam em algumas questões sociais culturais e médicas e aí eu destaco três pra vocês né a primeira é a questão do médico porque se antes a gente tinha um profissional da saúde no caso vários que dominavam esse contato com a medicina né com a recuperação da saúde agora a gente passa a ter outras figuras por exemplo de Jesus dessas figuras de dentro da igreja como pessoas que podem mediar essa cura como que isso se dialoga com o médico a figura do médico desaparece eu não sei ainda quem tem mais prestígio social não sei vou pesquisar é segunda questão é a questão do corpo né alguns historiadores vão dizer que com a ascensão do cristianismo as mulheres vão ter mais projeção social e que isso também vai influenciar no modo como os corpos são vistos que existe uma que os corpos masculino e feminino já não tem tanto essa hierarquização mas que são equiparados pelo menos discursivamente e também como eu pretendo estudar sob a ótica das doenças né e da mulher doente como esse esses períodos eles modificaram a questão do sofrimento né poxa se antes eu não queria sofrimento agora como é que eu estou vendo esse sofrimento corporal seja ele qual for é um castigo eu devo sofrer e aceitar minha condição não sei vou pesquisar ainda é a questão do sofrimento a questão de mudança de como vê essa natureza relação entre a natureza e os corpos porque antes eu tinha uma visão mais politeísta né que incorpora um panteão de deuses uma noção de natureza criadora agora eu tenho uma visão posso ter uma visão progressivamente eu tenho uma visão mais unificada uma visão monoteísta uma visão que isso já é dado pela historiografia que passa a incorporar de forma mais estreita medicina e religião é nessa época eu não tive tempo de falar sobre isso com vocês mas no século segundo depois de Cristo a gente não tem propriamente espaços dedicados a atuação médica como hospitais tá a gente tem alguns contextos específicos como os hospitais de campo de batalha né que precisava ser montado espaços para o atendimento de pessoas com ferimentos graves e tudo mais mas hospitais civis propriamente ditos como a gente tem hoje isso não existia com a ascensão do cristianismo a gente passa a ter espaços dentro das próprias igrejas de atendimento a essas pessoas né então assim passa a ter uma relação mais estreita então como essas coisas influenciaram e nessa época também tem uma coisa que eu acho muito curiosa que começam a aparecer os discursos de possessão então por exemplo na na medicina grega e romana a gente tem a gente fala de epilepsia a gente tem a questão da melancolia progressivamente a gente começa a falar dá uma conotação a doenças vamos dizer da alma doenças mentais uma outra uma outra conotação um pouco mais religiosa a gente já pode falar por exemplo de possessão de mulheres né então a mulher ela está doente ou ela está possuída e aí essas são as minhas questões né que eu pretendo levar ao longo desses quatro anos tô ainda no primeiro semestre né iniciei há pouco tempo mas aí eu pretendo entender como foi essa transmissão no mundo antigo no mundo que alguns chamam de medieval eu chamo de antiguidade tardia e no mundo bizantino né de sorano de éfeso porque em algum momento ele deixou de de vamos dizer assim não era interessante passar adiante esses conhecimentos né bom no mais eu acho que é isso eu agradeço a atenção de vocês a presença mais uma vez eu agradeço a Amanda pelo convite tá e deixo o meu contato pra vocês se vocês tiverem alguma questão que não se sintam à vontade pra falar agora ou lembrem depois pode me mandar mensagem e também tô aberta a responder perguntas agora e é isso nós é que agradecemos professora Luísa nós é que agradecemos aí a sua disponibilidade é em ter aceitado o nosso convite aqui da academia de egiptologia pra participar conosco dessa conferência agradeço muito em nome aqui de todas as nossas turmas são cinco turmas de pós graduação agradeço também em nome das nossas turmas de especialização em epigrafia egípcia e heróglifos alfabeto do antigo Egito todos estão aqui presentes a sua conferência ela foi transmitida também pela página da academia de egiptologia no Instagram tem muita gente que realmente entrou ficou muito legal na live muita gente assistindo muita gente também assistindo aqui conosco os alunos da academia o pessoal da pós e também os nossos seguidores aí da página do Instagram então agradecemos imensamente a conferência da professora doutoranda Luiz Amado atualmente que está realizando pesquisa de doutorado aqui na UFRJ né pelo programa de pós-graduação em história comparada onde também fizemos aí o nosso mestrado e com formação recente né a gente terminou ano passado a pesquisa e eu vou abrir então para perguntas e aí eu peço por gentileza que quem tiver perguntas para fazer a professora Luíza que levante aí a mãozinha tá bom e que eu vou chamar um de cada vez e aí também a pessoa pode por favor ligar o seu microfone e realizar a pergunta diretamente para a professora tá certo pessoal só um minutinho olha a Karina tem uma pergunta aqui para você pode falar Boa tarde eu percebi assim que os dois né falaram sobre a semente o embrião mas parece que a gente não tinha ideia do óvulo né pelo menos eu achei interessante isso né a gente tinha ideia do embrião achei bem eles usavam essa palavra mesmo usavam um outro termo mas o óvulo eles não tinham quer dizer a mulher era só realmente um receptáculo né sim achei interessante a ideia de não ter ideia do óvulo então Karina perdão obrigada pela sua questão é porque não deu tempo de eu trazer outros excertos eu acho que isso ficaria mais claro mas assim no caso de Galeno como eu comentei ele tinha essa noção de que a mulher possuiria o mesmo corpo do homem de forma invertida então o que na mulher existiria era esse saco escrotar ao contrário né que se no homem ele tá unido ele vai se desdobrar em dois né mas por exemplo a gente não tem termos que diferenciem a gente vai pelo contexto né quando a gente lê eles usam até o mesmo termo que eu vou colocar aqui pra você no chat que são os ou é isso isso é assim com o outro invertido esse termo né que são os didmi e os didmoy eles são usados tanto pra o caso masculino quanto o caso feminino só que no caso do homem a diferença é que funciona direito do mulher não ele até compara a mulher Galeno nesse caso a uma topeira e aí eu fiquei pensando será que é daí que vem a nossa mania contemporânea de chamar você é uma topeira que é horrível né no caso mas ele diz o seguinte que a topeira ela é um mamífero que possui globo ocular mas ela não enxerga ou seja ela possui a estrutura mas a estrutura não funciona e o mesmo acontece com a mulher ela possui a estrutura mas porque ela é fria ela é imperfeita essa estrutura não funciona no caso de Soran né que é o autor do tratado ginecológico ele também utiliza o mesmo termo tá pra falar no caso masculino e no feminino mas aí ele já reconhece mais essa diferenciação como eu havia comentado ele reconhece que o útero e também os ovários são um órgão específico da mulher não existe o homem não possui por isso que ele não menstrua por isso que ele não é engravido então Sorano reconhece essa essa diferenciação mas em questão de termos não existe tá inclusive o Sorano ele usa vários termos pra falar de útero e normalmente esses termos estão ligados a família ligado a eu não coloquei aqui mas depois se tiver interesse eu posso te passar a vir e-mail tá os termos que ele usa ele compara é interessante porque ele também não tem termo e normalmente útero é explicado através de metáforas então por exemplo ele vai dizer que o formato do útero é semelhante ao formato de um vaso de uma ânfora né e aí alguns historiadores até levantam a hipótese a leitura de que essa associação ela também é feita no pós-morte então por exemplo a gente tem muitas crianças quando a gente vai ver um enterramento de crianças Amanda pode falar mais sobre isso do que eu que são digo recém-nascidos mesmo né que não sobreviveram eles são enterrados os invasos de cerâmica e ou seja ele retornou ao útero porque ele não teve a sua vida completa então assim a gente não tem termos próprios do corpo feminino e a gente também sempre tem essas descrições feitas a partir de metáforas com coisas mais cognoscivas que são ânforas uma pergunta indiscreta quantas respiradas fundas você der nessa pesquisa é difícil é difícil até criar assim ser um pouco imparcial porque eu acho que eu deixei de estudar galeno porque muita gente eu falei gente o senhor me fala muita besteira sabe então assim eu acho que assim foi uma questão eles pensavam assim na época independente do que a gente não é meu papel julgar não posso dizer que é uma medicina que era falha ou que tem gente que fala que é mirabolante eu acho isso errado porque era o contexto deles né e é não é meu papel julgar entender como eles pensavam mas confesso que é incômodo muitas das vezes ter que ler então assim agora eu quero dar voz ao papel a um autor que ficou de lado e porque ele ficou de lado né que não era interessante entender essa transmissão mas é difícil é interessante também para trás das enfermeiras né como é que elas eram de saber onde elas eram treinadas para quem elas eram treinadas essa também é uma questão interessante então as obstetrics obstetrics no plural né elas eram eu tenho um capítulo um dos meus capítulos é uma discussão sobre isso né da minha dissertação é porque assim quando a gente lê muitos trabalhos para o mundo antigo os trabalhos dizem a mulher era confinada num ambiente doméstico a mulher não tinha acesso aos saberes e quando a gente para para ver a gente fala peraí que não é bem assim que muitas das vezes essas limitações elas existiam mas elas eram elas eram impostas mais a mulheres da elite né porque o papel dessas mulheres era reproduzir não que elas não tivessem algum papel elas tinham mas elas tinham uma vida marcada mais por essa normatividade né as mulheres as mulheres pobres não me entenda mal mas elas tinham uma liberdade de atuação maior em sociedade assim como nós tem que ser cuidada da vida né então assim a maternidade por exemplo era cobrada das mulheres da elite porque era papel delas né da continuidade a mulher pobre não não tinha por que cobrar de uma mulher talvez teria no contexto de ter maior mão de obra né pra realizar esses trabalhos braçais e tudo mais mas no caso dessas obstetriques essas eram a hipótese por serem falantes de grego tem dois pontos elas tinham que ser falantes de grego e aí você é falante de grego ou se você é estrangeiro ou se você teve contato né com o ensino do grego a gente sabe que as meninas da elite elas aprendiam até determinado momento né depois elas paravam eu não lembro exatamente qual era a faixa etária mas inicialmente elas tinham o ensino de um pedagogo então elas tinham ali poesia essas questões mas depois de um momento elas paravam de estudar nesse sentido de instrução enquanto os homens continuavam na formação pra vida pública a gente vai ver que os senadores eram idosos né até chegar no cargo de senador ele passou por muitas fases dessa formação então pra mulher ela ter o domínio do grego ou ela teve contato formal com esse aprendizado mas a gente também tem que fazer essa diferenciação né o que é ler em grego o que é falar grego às vezes a pessoa entende pra ter acesso ao escrito teria que saber ler mas também poderia ser só da escuta da oralidade então a gente tem duas hipóteses ou teria contato formal com o aprendizado ou era uma estrangeira a gente sabe que contato formal é mais difícil porque como comentei essa atividade era uma atividade técnica e não era uma atividade própria da elite era uma atividade sórdida que era realizada por grupos subalternos então é mais provável que fossem estrangeiras mulheres de estratos sociais mais baixos né podendo ser até mesmo mulheres escravizadas que atuariam até junto do próprio médico ou serviriam alguma família eu não sei se vocês já assistiram uma série chamada Domina que a série conta a história de Lívia né a primeira imperatriz esposa de Augusto nessa série a gente tem a figura de uma escravizada que agora eu não me recordo o nome mas que era uma mulher que detinha o conhecimento das ervas era uma mulher que atuava em partos e ela era uma escravizada ela não era uma mulher livre né e e a obstetrix o Sorano de F todo o capítulo do primeiro tratado ele vai fazer a descrição da obstetrix então ele vai dizer que ela deveria ter conhecimento teórico e prático e ele vai quebrar com um monte de questões vai romper com questões que a gente tem em mente sempre que a gente fala mulher na antiguidade então por exemplo ele vai dizer que a obstetrix ela tem que ter uma mulher com força física a gente não pensa isso ela tem que ser uma mulher que tem uma musculatura desenvolvida porque ela é uma mulher que vai erguer outra mulher no momento do par e a gente sempre pensa mulher como sexo frágil né tem essas questões que culturais que acabam influenciando a nossa pesquisa quando a gente faz pesquisa a gente tem que tentar se livrar de todo dia pra não fazer uma leitura errada pro passado e ele fala por exemplo que a obstetrix ela não tem que ser mãe ela tem que ser uma mulher capaz de entender a dor de outra mulher e assim isso também quebra porque como assim todas as mulheres eram mães mas não é bem assim e aí ele fala que ela deve ter boa memória deve ser uma mulher ágil que saiba ouvir e atuar em momentos de 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 situações situações extremas mesmo né como você tá perdendo uma mulher ali a chance de morrer a mãe e o filho como é que você vai lidar com isso você tem que ser preparado e assim eu levanto até a hipótese de que realmente essas mulheres participaram infelizmente a gente tem pro mundo antigo uma questão de autoria que é muito latente que a gente tem que pensar o que é autoria né pro mundo antigo o próprio corpus hipocrático né que é esse tratado de medicina grega que é enorme tem toda uma discussão de se realmente foi só uma pessoa que escreveu ou várias hoje em dia a gente sabe que foram várias tanto é que se chama corpus hipocrático mas existe o hipócrates o médico mas nem todos os tratados foram escritos hipócrates e aí esse tratado leva o nome de Sorão de Éfeso porque é um homem né é mas não necessariamente foi só ele que escreveu aquilo que elaborou que sistematizou esse saber que teve contato com esse saber então assim eu acho que são figuras bem emblemáticas sim na época né essa ideia que a gente tem é bem diferente dizer que você passou sim e são mulheres de uma responsabilidade muito grande porque além dessa questão da vida ele fala em determinado momento que ela tem acesso a casa das pessoas então ela tem que passar uma confiança é muito curioso que ele diz inclusive que ela não deve fazer uso de ervas abortivas como vingança porque a mulher está confiando nela o homem está mais do que a mulher o paterfamilhas que tem interesse naquela prole está confiando nela então ela tem que ser uma mulher ética é muito interessante ele tem uma parte toda sobre isso sobre a descrição dessa vou dizer profissional de saúde aqui entre muitas aspas está tanto para profissional quanto para saúde obrigada nada eu que agradeço certo pessoal vocês que estão aqui na live tem quem teria mais perguntas para a professora Luísa Amado por gentileza podem por favor ligar o microfone e fazer a pergunta outra coisa enquanto o pessoal pensa quem vai perguntar o que vai perguntar professora se depois você puder compartilhar conosco o powerpoint que você usou ou se você tiver algum material que você possa enviar porque aí você envia para mim eu envio para eles através dos grupos porque você que todos são da pós e tem o pessoal também do curso de egípcio então eu envio pelo grupo aí eu envio no grupo em cada grupo eu envio o material e aí todos por favor baixem lá pelo grupo eu envio para vocês em cada grupo de suas respectivas turmas aqui da academia e aí se você puder você envia envio sim o que você tiver se você tiver condição de enviar a sua dissertação se você tiver material é esse powerpoint ou um outro powerpoint que seja útil também para eles se eles tiverem se eles tiverem algum interesse também algum assunto que eu possa ajudar pode me enviar e-mail depois também em qualquer momento eu lembrei de uma coisa daqui a um mês pode enviar que eu também envio o que tiver de sugestão de material gente pessoal pessoal então olha que geralmente o pessoal pergunta mas eu queria material será que a professora vai enviar tem como compartilhar então olha aí tá fiquem atentos porque assim que a professora me enviar eu vou enviar para vocês pelo grupo tá não tem condição de eu enviar um por um que são muitas turmas e muitos alunos que estão aqui então eu vou enviar a cópia do material que a professora Luísa vai disponibilizar para mim através dos grupos das turmas de vocês fiquem atentos para isso tem mais alguém que deseje realizar alguma pergunta para a professora Luísa então hoje nós temos aqui a Letícia Ana Lígia temos o Fábio a Karina já perguntou temos a Fabiana deixa eu ver mais quem está conosco a Luísa então enquanto vocês pensam quem aí vai fazer alguma pergunta sobre a pesquisa da professora Luísa Amado eu vou passar rapidamente um recado para vocês então olha só sexta-feira que vem às 15 horas mesmo horário que foi a conferência hoje e que tem sido as nossas lives tá então mesmo horário só que sexta-feira tá semana que vem dia 24 sexta-feira 15 horas todos estão convidados para a conferência da professora Juliana Cavalcante que atualmente ela está também no curso de pós-doutorado aqui pelo PPGARC que é o programa de pós-graduação em arqueologia do Museu Nacional na UFRJ então na sexta-feira que vem às 15 horas teremos aí a conferência com a professora Juliana Cavalcante ah mas como eu posso ter acesso então como vocês podem ter acesso é o seguinte vocês vão receber um link tá pra acessar o nosso grupo somente quem estiver no grupo é que vai ter acesso a conferência então quem tiver interesse entra em contato comigo tá eu vou adicionar vocês ao grupo e ali o link será enviado para que vocês acessem a sala virtual pessoal e aí alguém mais tem alguma questão para a professora Luís Amado estão pensando alguém mais vai fazer alguma pergunta quem for fazer a pergunta eu peço que por gentileza ligue o microfone tá certo acho que ninguém então vai perguntar mais nada se quiser perguntar depois se tiverem com vergonha pode mandar e-mail é tem instagram professora tem vou colocar aqui então olha só enquanto vocês decidem se vão fazer alguma pergunta ou não vamos novamente passar o recado da revista tá sobre a publicação de artigos né professora Luísa isso e também depois vou passar para você passar para eles e vai ter o ciclo de história antiga né do laboratório de história antiga da UFRJ é um evento que já tem mais de 30 anos se eu não me engano é o evento mais antigo da nossa área e ele ocorre anualmente e esse ano vai acontecer em setembro mas vão abrir para comunicações também vamos ter palestras depois eu vou passar a chamada caso vocês tenham interesse em se inscrever como ouvintes ou como enviar para enviar algum trabalho para a Amanda e aí ela repassa para vocês também perfeito então pessoal fiquem atentos tá porque tem a publicação da revista Gaia tá certo então até o final de julho vocês podem enviar os artigos para submissão tá você lembra que eu até comentei quem for aluno aqui que eu sei que tem muitos alunos aqui da academia participando da live vocês vão podem enviar para mim primeiro tá então vocês enviam para mim aí a gente vai dar uma olhadinha tá bom e aí o que que acontece precisa também formatar na regra na regra para autores a professora Luísa já colocou aqui no chat a chamada tá então já está aqui a chamada para quem for realizar a submissão de artigo para a revista Gaia que está abrindo uma oportunidade excelente para vocês que trabalham com egiptologia também quem for da área de egiptologia e tiver interesse em publicar o seu trabalho publicar o seu artigo pela revista acadêmica da UFRJ Gaia vai poder publicar contanto que envie logicamente um trabalho coerente e dentro das normas de publicação da revista que vocês vão encontrar nesse link aqui no chat que a professora Luísa ela já disponibilizou para vocês também tá então vocês tem até o final de julho para pensar qual vai ser o tema e realizar a submissão do trabalho para a revista Gaia dentro do tema egiptologia egito antigo tá então olha só dia 24 conferência com a professora Juliana Cavalcanti dia dia 7 de junho teremos uma conferência novamente vamos receber o professor Paulo aqui do NEA da UERJ também terminou o mestrado dele quase junto conosco ano passado ele é aqui do laboratório do núcleo de estudos da antiguidade da UERJ vai voltar e fazer uma nova conferência aqui na academia de egiptologia no dia 7 de junho tá certo e também será uma sexta-feira às 15 horas e anotem na agenda no dia 5 de julho 5 de julho sexta-feira às 15 horas também vamos receber aqui novamente a professora doutora Márcia Severina Vasques da UFRN tá então a professora está em viagem agora para a Itália e quando ela retornar em primeira mão ela vai vir aqui na academia de egiptologia contar para nós fazer o relato das informações que ela obteve com essa atual pesquisa que ela está realizando então o tema da professora é Egito Romano e ela trabalha com a cultura material que ela trabalha são as máscaras funerárias romanas o período é o período de Egito Romano então anotem na agenda de vocês ah eu tenho interesse sim em participar mesma questão entre em contato comigo que eu vou adicionar vocês ao grupo somente quem estiver dentro do nosso grupo de conferência aqui no WhatsApp é que vai receber o link de acesso tá não precisa preencher formulário tá o evento é gratuito porém a gente só libera pra quem for parte do nosso grupo e pra entrar no grupo basta entrar em contato comigo que eu adiciono você ao grupo tá bom e outro recado também que eu quero rapidamente transmitir pessoal estamos com uma nova turma abrindo uma nova turma para o curso de pós-graduação em história e linguagens então o concluinte a pessoa que ingressar agora o dissente ingressando agora ele conclui o curso ou até outubro ou ele fica 18 meses opção de cada aluno tá vai depender somente do aluno pós-graduação em história e linguagens estamos abrindo uma nova turma pós-graduação em história das religiões ciências da religião também estamos abrindo vagas para uma nova turma que tem o período que também tem previsão de conclusão em outubro ou ou aqueles que não conseguirem realizar a conclusão em outubro tem acesso 18 meses tá então vocês podem entrar em contato comigo que eu passo todas as informações professora você você até comentou você usou um termo bem interessante né pessoal não vamos romantizar a vida da mulher na antiguidade principalmente quando o assunto era maternidade agora e hoje em dia hoje em dia com toda tecnologia com toda com todo avanço a globalização a internet eu acredito que hoje cada casa né pelo menos assim a grande maioria das residências das famílias tem pelo menos alguém com um celular em casa e esse celular provavelmente com a internet então os meios de informação eles eles estão aí e ainda assim percebemos uma romantização do papel da mulher e do papel de mãe e essa questão conciliar né a vida com a maternidade lá atrás na antiguidade havia uma romantização realmente e hoje em dia essa romantização ainda existe eu acredito que sim o que que você como pesquisadora você pode falar pra gente Luísa por favor professora Luísa olha eu vou até sugerir uma obra aqui não sei se vocês já leram que é o mito do amor materno coloquei no chat que assim é uma discussão interminável né que essa discussão de que a gente teria que seria inerente que seria algo eu esqueci o termo mas distintivo que existe um instinto materno né isso é assim eu acho que isso vai muito de uma tendência que a gente também vê na antiguidade de circunscrever a mulher esse contexto reprodutivo né quando a gente fala por exemplo de saúde do homem a saúde sexual né porque tem uma preocupação se a gente fala de mulher saúde reprodutiva então o corpo da mulher na antiguidade ele é pensado a partir dessa égide né dessa ótica da maternidade e a gente vê que algumas coisas ainda que de modos distintos e aí a comparação é muito importante né algumas permanências então assim a gente ainda vê hoje eu acho que a maternidade dá muito pano pra manga pra gente pensar muita coisa né a gente vê hoje vários casos de abusos de violência obstétrica que é um assunto que está muito em voga a gente vê a questão da retomada dessa naturalização dos partos dos partos feitos em casa da figura da doula né de uma tentativa de retirada podemos dizer consciente ou inconsciente do medicalização da vivência ginecológica né a gente vê que por mais que a gente pense sempre em homens né até no campo da ginecologia não que homens não possam atuar mas que até na antiguidade já existiam mulheres né em até determinado momento a gente tem uma predominância desses saberes dessa oralidade de conhecimentos que são dominados por mulheres recentemente eu vi a notícia de que as mulheres as parteiras do conhecimento né tinha se tornado patrimônio brasileiro o conhecimento dessas parteiras então acho que a gente tem uma série de movimentos que a gente pode pensar hoje contemporaneamente a partir da maternidade né a questão dos direitos reprodutivos a questão dessa discussão em torno da licença maternidade por que que a licença ela é maternidade pro pai quantos pais o pai fica pouquíssimos dias em casa né a criança ela só é deve ser de cuidado exclusivo da mulher porque não licença parental né então assim eu acho que sim ainda existe toda uma construção social e cultural que circunscreve limita a mulher nesse contexto reprodutivo né nessa leitura social que assim não é porque o corpo da mulher é capaz de gestar e parir e amamentar e aí eu digo mesmo biologicamente falando que necessariamente a mulher vai ser vai ter um instinto né uma coisa animal assim de amor que ele é incondicional que a mulher ela deva se anular que a mulher ela deva passar a viver jornada dupla tripa tô até falando errado aqui já que existe um fundamento biológico para esses tipos de comportamento isso a gente vê na antiguidade por isso que eu busquei na minha pesquisa e a gente infelizmente vê ainda muitas continuidades disso hoje né de discursos que são fundamentados em questões biológicas anatômicas para comportamentos sociais né e outra coisa que a gente deve pensar é só realmente é só a mulher que ela é capaz de cuidar de uma criança que ela é capaz de o que que no nosso corpo torna a gente única para fazer esse tipo de atividade né que gera tanto peso e também assim também tem uma questão de que a realização da mulher perante a sociedade ela é muito atrelada à maternidade então se a mulher não teve filhos ou não pretende tê-la é perante a sociedade uma mulher incompleta porque ela não está exercendo o seu papel ela não exerceu o seu potencial ao máximo o auge da sua vida que é a maternidade então eu acho que assim a gente pode estabelecer muitos paralelos com a antiguidade a antiguidade nos ajuda nesse sentido também da maternidade a pensar muito nos dias de hoje né e assim a gente vê hoje a retomada de muito desses discursos só um minutinho que eu vou acender a luz que eu estou achando que estou está muito escuro aqui um minutinho tá ok fica à vontade professor e assim a gente vê retomada tanto do uso desses discursos da ordem da natureza do biológico pra colocar algo como determinado né culturalmente e também até a retomada eu vejo desses discursos médicos por exemplo hoje em dia a gente entra no instagram e aí a gente vê uma série de páginas sobre moda sobre maquiagem que fala em em diferentes tipos de personalidade eu esqueci os termos mas são quatro tipos né esses tipos são os tipos hipocráticos né os tipos dos humores que aí é como se aquilo determinasse a a personalidade da pessoa e necessariamente as cores que ficam bem as roupas que ela deve usar o modo outro tipo de situação que eu acho muito constrangido até de falar essa noção de que a mulher ela é inferior porque ela é feita a partir do homem a gente vê isso por exemplo nas narrativas bíblicas a gente vê isso com Eva a gente vê isso com Pandora e a gente vê isso hoje por exemplo tem uns comentários aí eu peço tanto licença quanto desculpa pra falar sobre isso porque eu acho uma coisa extremamente complicada que é assim são cartazes de um cunho muito que eles falam que a mulher você saiu eu não saí da sua você saiu da minha costela não você saiu do meu saco como se as pessoas já estivessem vivas enquanto espermatozoide e que a mulher não tivesse uma participação na reprodução aí tem dois pontos que eu comentei com vocês que a mulher não participa da reprodução porque já no espermatozoide a gente já tem um indivíduo formado e segundo que a mulher ela foi feita posteriormente o homem e para o homem né que essa noção de que é da costela da criação posterior que é uma criação imperfeita feita a imagem do homem porém perfeita eu acho que isso é um discurso que ainda está em voga nos dias de hoje e inclui sem dúvida a maternidade interessante também o ponto que você tocou sobre a questão da mulher na antiguidade a parteira no caso né ela precisar ter o conhecimento das ervas das plantas das raízes de como utilizar de como manipular o uso dessas raízes plantas reservas para cuidar né da mãe e depois para cuidar do neném depois do parto ou durante também o parto em todo esse processo a partir do momento que a mulher ela engravidou até o momento que ela vai né conceber e depois também depois porque tem um período né tem um período que a mulher vai ficar amamentando o neném então muito interessante essa questão da mulher ter que ter esse conhecimento né porque aí já já remete aquela a outra questão lá do quinto século lá da Atenas que se a mulher soubesse já era mal vista a mulher que sabia manipular as ervas as plantas já era vista como bruxa fentiçaria era bruxaria então ninguém podia aceitar pelo menos lá no governo do Péricles né naquele momento onde o Péricles governava Atenas não podia você não podia aceitar se a mulher tivesse fazendo pra você algum tipo de porção né seja pra curar uma enfermidade ou pra tratar de uma dor no estômago uma enxaqueca enfim não podia não podia você não podia ter contato com digamos assim essas pessoas que lidavam com as plantas e tinham esse conhecimento porque olha só que interessante né lá atrás esse conhecimento era um problema mas já no período que você estuda que já é o segundo século né da nossa era da era comum a parteira precisava ter o conhecimento sim inclusive no próprio tratado ele faz a descrição das receitas então assim era um conhecimento que estava circulando e assim uma questão que eu acho muito curiosa muito interessante de apropriação desse tipo de saber né o que você falou tem uma questão muito interessante da gente pensar né quais são os limites entre o que é magia e o que é medicina o que que diz que um é válido e o outro não é válido né quem está realizando aí daria uma pesquisa e Sorano de Éfeso ele faz a descrição desse tipo de material então por exemplo quando eu comentei tem uma sessão só sobre aborto ele descreve lá quais são os preparos e aí você pode ter duas interpretações ou ele está alertando para aquilo não ser usado ou ele está ensinando a fazer ele está fazendo o registro e aí vai da interpretação e do uso pode ser que existiam os dois usos sim e ele demonstra que existia esse uso consciente porque ele fala também em abortos provocados tá inclusive ele fala como cuidar de uma mulher que provocou um aborto porque na maioria das vezes isso poderia sair do controle da mulher e ela acabar morrendo então eu vou dar um exemplo ele diz que uma das formas de você expulsar do seu corpo esse esse semente esse embrião era através de pulos e ele descreve que a mulher deveria pular de tal modo que ela conseguisse bater os pés nas nádegas então eram pulos assim que demandavam muita força física muita energia e aí quando eu li isso eu lembrei de uma carta que se eu não me engano é de Plínio um autor da antiguidade reclamando que ele já havia se casado há um tempo uma mulher jovem a gente não pode esquecer que era um menino de 12, 13, 14 anos então na idade reprodutiva e aí tem um outro ponto que quando o casal não consegue ter filho a culpa é sempre da mulher porque a infertilidade masculina ela não é pensada tá é sempre a feminina e Sorana inclusive ele fala como você pode reconhecer uma mulher certa mas nessa situação do aborto eu lembrei de uma carta em que esse autor ele reclama que ele havia casado com uma mulher que era jovem saudável e que ela não engravidava de jeito nenhum ela não conseguia ter uma prole com essa mulher e aí qual a situação que me chamou a atenção que ele reclamou que finalmente quando a mulher engravidou a sua esposa ela foi pular corda com uma escravizada então aí ela perdeu o bebê porque ela pulava muita corda com a escravizada e aí eu pergunto eu me perguntei muito será que foi consciente? será que foi inconsciente? dado o histórico dessa mulher não conseguir engravidar será que ela tinha acesso? a gente nunca vai saber mas a gente sempre vai poder levantar a hipótese em cima disso que o trabalho historográfico é isso e uma outra questão ainda relacionada ao manuseio é que eu não sei se vocês tiveram já acesso a esse tipo de informação mas uma das atividades mais relacionadas a matrona romana a mulher romana essa aqui é mãe é o tear essa questão de você dar linha do tear de produzir roupas mesmo que elas não fizessem propriamente pelo menos ter essa imagem ter um tear em casa ficar fingindo ali um pouquinho para quem passar pela casa ver que ela está não que ela fizesse minhas roupas a gente até tem o caso de Lívia que foi uma imperatriz bem falada que em determinado momento eles até falam que ela costurava as roupas do marido que era o imperador que era Augusto primeiro imperador então assim a figura da matrona ela é muito marcada por essa questão do tear do costurar da linha da lã a lã é muito importante e aí quando você vai ver essa lista de preparos abortivos se a gente pode chamar assim de sorano de éfeso ele fala em muitos emplastos ou seja ervas maceradas misturadas com outros tipos de e aí muitos eram para ser ingeridas via oral mas também outros eram para ser inseridas no canal vaginal e aí eu pergunto para vocês vocês imaginam qual era o tipo de material usado para amalgamar essa mistura e conseguir inserir a lã é o que estava de fácil acesso a essas mulheres e que elas poderiam facilmente dar outro uso que seria a negação dessa maternidade então assim eu acho que estudar maternidade estudar mulheres estudar o feminino na antiguidade tem que ser uma coisa feita com cuidado porque a gente acaba levando esses nossos preceitos preconceitos concepções para a antiguidade e aí muitas vezes a gente vê que pode não ser nada daquilo né e essa questão de maternidade de corpo eu acho que é uma dessas situações acho que a lã não geraria suspeita também né porque está ali o tempo todo não é que o marido não ia suspeitar que ela usou a lã né não é está ali o tempo todo pessoal vocês da live vão fazer mais alguma pergunta alguém da live tem alguma pergunta para a professora então informando aqui pessoal que assim que possível tá a professora ela vai compartilhar o material se ela puder compartilhar tá bom e aí eu compartilho com vocês lá nos seus respectivos grupos tá certo então queremos agradecer imensamente a professora doutoranda Luiz Amado que atualmente faz parte do programa de pós-graduação em história comparada aqui pelo PPGHC na UFRJ agradecemos imensamente pelo seu tempo pela sua disponibilidade em poder participar aqui conosco realizando essa conferência virtual para vocês públicos seguidores e também para os discentes aqui dos cursos de pós-graduação e pelas turmas de egípcio clássico muito obrigada professora muito obrigada pelo pelo carinho de sempre e por ter se disponibilizado a vir aqui e ceder o seu tempo fazendo a palestra para os nossos alunos da academia de egiptologia eu que agradeço agradeço o convite mais uma vez agradeço sua amizade agradeço a todos que vieram participaram que me assistiram me ouviram agradeço mesmo e desejo bons estudos não desistam se precisarem de alguma coisa estou à disposição só me mandar um e-mail está certo a professora já disponibilizou aqui no chat já temos aqui o link que você colocou já das publicações na revista Gaia o e-mail o e-mail da professora o instagram da professora arroba luisaamado tudo junto tem o l lluisaamado isso ah é tem o l não estou vendo aqui lluisaamado isso tudo junto arroba lluisaamado é o instagram da professora o e-mail lluisaamado arroba outlook.com dúvidas que vocês tiverem podem entrar em contato a professora disponibilizou aqui para vocês já o e-mail dela e aqui também já temos o link olha com grande entusiasmo a revista Gaia juntamente com a professora doutora Betris Moreira da Costa e o professor doutor Tiago Henrique Pereira Ribeiro convidam a comunidade acadêmica a contribuir com artigos para o nosso próximo dossiê cujo tema será o Egito Antigo sob o olhar brasileiro estudos discentes em egiptologia então pessoal a oportunidade está aqui o link ela já passou para vocês vou até compartilhar aqui vou ver se eu consigo abrir aqui na tela a aula está sendo gravada pessoal então esperem um pouco que acredito que no máximo na segunda-feira esse vídeo já esteja pronto aqui pelo drive já esteja salvo e aí eu consigo subir o vídeo para o canal da Academia de Egiptologia então quem não pôde assistir vai poder assistir a aula gravada acredito que a partir de segunda-feira eu consiga já passar para lá ah sim está me pedindo acesso está pedindo acesso aqui pela revista Gaia o link que eu mandei é da chamada no facebook que eu não encontrei o link na revista mas o link da revista que eu mandei acima são as regras de submissão né fonte no tamanho da fonte espaçamento esse tipo de coisa mas nesse link do facebook tem todas as informações caso quem está assistindo depois não vai ter acesso ao chat é só entrar no facebook revista Gaia que vai estar tudo lá explicadinho é aqui por aqui não consegui não porque eu tenho eu tenho várias contas né eu vou abrir pelo instagram aqui pelo google revista Gaia eu tenho várias contas até mesmo por conta das propagandas né no instagram também deve ter instagram da revista Gaia e aí como a gente tem infelizmente o facebook ele quando você posta o anúncio né que são os cartazes do convite do curso de pós você vai colocando muito link muito cartaz ele acaba bloqueando a gente então uma das minhas três contas já está bloqueada então ó aqui a revista Gaia é essa mesmo né Luísa ou não pra mim não apareceu o compartilhamento seu não não espera aí que eu vou colocar aqui inclusive quem tiver não é essa não essa aqui ó quem tiver esse último dossiê eu participei da organização é um desse cujo tema é gênero e diversidade na antiguidade já está publicado né porque tem é se a recepção dos artigos é sobre o Egito Antigo o teste é é esse primeiro é esse primeiro é esse primeiro é o J pessoal aí pessoal aí que ainda está está entrando aqui na nossa live pelo Instagram hoje nós tivemos a conferência que vai até na segunda-feira está já gravada no canal da Academia de Egiptologia no YouTube tá então quem é só pode a partir de agora assistir a conferência não tem problema vocês vão poder acessar pelo o YouTube tá a partir de segunda o vídeo estará já disponível para todos certo na conferência com a professora Luísa Amado então então peraí o Egito Antigo já achei aqui olha olha que oportunidade pessoal lembrando lembrando a todos que estamos com uma nova turma para alfabetização em hieróglifos egípcios essa turma ela faz aulas ao vivo conosco uma vez por semana aqui na Academia de Egiptologia o material é um material gratuito que nós fornecemos inclusive gramáticas exercícios atividades livros pdf não tem a Academia de Egiptologia não cobra nenhuma taxa de matrícula certo a duração do curso tá da nossa atual turma que é a turma 2 de 2024 turma número 2 é a nível de iniciantes tá vai até o dia 27 de julho aulas ao vivo também que ficam gravadas e aqui olha dossiê antigo Egito sob o olhar brasileiro estudos discentes em egiptologia a professora Beatriz a professora doutora Beatriz Moreira da Costa e o professor doutor Tiago Henrique Pereira Ribeiro inclusive que também é professor aqui na nossa pós ele agora está realizando alguns trabalhos e está fora um pouco mas ele já ele já deixou aqui para a turma várias aulas no curso de pós-graduação em história das religiões e também na nossa última turma de hieróglifos egípcios especialização em epigrafia professor Tiago ele também participa do nosso corpo docente professora doutora Beatriz Moreira da Costa para quem não conhece o grupo de estudos GER Kemet na UF Universidade Federal Fluminense a professora Beatriz é a vice-coordenadora e o professor coordenador professor Alexandre Moreira então olha quem for enviar a sua submissão já está aqui basta entrar aqui no site do revistas UFRJ revista Gaia e enviar a sua submissão dentro aqui dos das normas de publicação da revista certo pessoal lembrando que estamos com algumas vagas tá que as matrículas começaram já anteontem para a nova turma do curso de pós-graduação em história das religiões ciências da religião caso você já tenha visto nosso cartaz seja a divulgação feita pelo facebook ou pelo instagram me envia uma mensagem que eu entro em contato com você em seguida tá certo pessoal muito obrigado a todos que participaram dessa live de hoje agradeço imensamente agradeço a vocês que estão assistindo aqui pelo instagram inclusive o gaia antigo egito também já entrou aqui aqui no instagram quem tiver interesse basta entrar em contato comigo tá bom sou a professora Amanda Ruthless diretora da academia de egiptologia e coordenadora dos cursos de pós-graduação em parceria com o trabalho da faculdade iguaçu que também faz parte da rede de faculdades educa minas e faco vale temos também algumas vagas para a turma de pós-graduação em egiptologia e temos também algumas vagas para a turma de pós-graduação em história do Brasil império e república muito obrigada professora Luísa Amado agradeço a todos os presentes e nos encontramos novamente na próxima sexta-feira às 15 horas dia 24 lembrando que para participar da conferência virtual com a professora Juliana Cavalcanti vocês precisam ter um acesso pelo grupo aqui do WhatsApp tá então tem que entrar em contato comigo para que eu faça o acesso de vocês aqui ao nosso grupo tá certo pessoal muito obrigada a todos e até a próxima como que eu sai aqui sai como que eu sai que eu